A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí, a gente já tá levando tudo que esse acampamento tem em dinheiro. Ah, então a gente já foi pra posse de novo de uma vez. Faz sentido. É. Então, piadas a parte, o Morcante fica apoiado dando o pique dele, esperando o oficial sênior decidir o que será feito. Então... Eu acho que não tem ninguém aqui. Hum, eu não lembro de ter machucado. Eu acho que eles já se curaram, tinha gente, mas eles só não curaram. Na real, eu acho que a gente mal apanhou, cara. Só o Morcante, eu acho. É, e mesmo assim eu não apanhei muito, eu só perdi a arma, mas eu não sei se eu sou a Rafa sem ela. Tomou um tapa só. Ficou chateado. Foi bem triste. Aí, basicamente o problema é o seguinte, como a gente tem que levar esse cara vivo... Ah, Kyle, você pode mostrar o mapa, por favor? Beleza. Eu tava pensando em maneiras de prender ele, cara. Eu posso fazer um caixão do exato tamanho dele, que eu não consegui nem se mexer dentro da área lá dentro. Deixa eu achar o mapa aqui só, gente, só um segundo. E a gente bota o caixão dentro da Bag of Holding. É, mas aí ele tem que respirar, né? Aí vem um NPC e ele fala, ei, o que levas nesse caixão? E aí vira um boteiro aí. Gente, eu já coloquei a floresta. Peraí. Fazer tipo uma dama de ferro feita de madeira. Dama de madeira. Dama de madeira. Fazer um pijama de madeira, cara. Paletó de madeira. É, mas só de menos. Minha ideia é simplesmente levar ele pro... Pra receber a recompensa, porque senão vai complicado pra gente. A gente leva ele, depois a gente vai atrás da mulher. É, então, justamente isso. Se a gente tentar ir antes, esse cara com certeza vai... Encheu o nosso saco. Uhum. Beleza, vocês estão aqui. Nessa grande árvore aqui. E... O... A Delicioneite está escondida, né? Dia está aberta pra vocês. Pelo menos eu não estou vendo. Deixa eu... Não, a grava está pra cá. É, ela está aí. Por alguma razão ela está escondida pra vocês. Eu vou colocar uma... Iluminação nela, vocês também conseguirem enxergar, provavelmente. Pronto, agora vocês veem ela. Bom. Não é muito perto. Não, não é. E o pior de tudo, a gente tem que passar por cenário. Não, a gente pode passar pelo rio, cara. A gente tem muita gente de full plate pra passar pelo rio. Não, cara, passa um barco. Você consegue fazer um barco? O barco foi o meu problema. Não, eu consigo fazer um barco. A ideia continua sendo vetada. Enquanto a gente tiver... Três caras de full plate aí. Os magos do grupo sabem usar corna de gelo? O quê? Vamos congelando a água. Não, isso é uma ideia estúpida. Aliás, não está tipo menos 15 ou algo assim? Já deve estar sendo congelada essa bagaça. É. É. Mas eu acho que... Aí o bagulho quebra com o nosso peso e as pessoas ainda ficam presas embaixo da água no frio. Eu comprei a natação, vi pronto. Tá entre os 18 e menos você. Eu quero justificar minha skill. Cê sabe qual que vai ser a merda que a gente vai ter que fazer, cara? A gente vai ter que atravessar e dar a volta, ou dar a volta por cima, sem entrar em cenário. Talvez tem alguma comunidade ribeirinha que a gente possa confiscar um barco ou algo assim? Deve ter, mas a gente não... Certamente deve ter. É, deve ter pescadores. A gente chega logo com barcos lá. Mas o Rio continua passando por cenário, gente. Vamos pagar a porcaria do outro. A gente não está, tipo, longe bagarai de cenário? Ainda estamos, é. Aham. A gente não precisa passar por lá. Mas vamos pegar a porra da estrada, pelo menos? Parece justo. Aham. Tá. A primeira coisa que a gente faz é ir pra cá. Beleza. Chega pra você, Fawkes. O... O Dalek. E o... Gellius. E o Gellius fala pra você. Fawkes. Fawkes. Pois não. Você se importa se eu ficar por aqui mais um tempo? Eu imagino que eles tenham mais capangas que voltarem para o acampamento. Quero prendê-los. Eu duvido que você quer prendê-los, mas tudo bem. O Dalek fala, ah, eu posso ficar também assim? Eu posso, sei lá, prendê-los junto com o Gellius, né? Prender, sabe, com a faca na mão. Aham. Aham. Encontramos vocês ontem, depois que terminamos de prender as pessoas aqui. Uhum. Milagrosamente, quando o músico te pegar. O Morcante fica impressionado com a benevolência do Valerian Fawkes em permitir que dois soldados se associem tão livremente e demonstrem que o amor pode sim florescer no campo de batalha. Ah, cara, não fala isso não. Eu falei para fazer o ring do BFF para os dois. Ah, peraí que eu tenho que pegar uma caneta para anotar isso. Voltar o quê? Beleza. Então os dois ficam no acampamento e perguntam onde nos encontramos quando terminarmos aqui. Na Cidadela Ordeo. Ok, estamos vocês lá então. Vocês seguem, viajem, voltando então para a estrada. Ahn, deixa eu ver aqui, vocês andam quanto mesmo? Eu não lembro. Vocês estão mais rápidos agora, inclusive. Vocês estão sem o Dalek. Aham. O Dalek deixava castilento, não era o cara com uma plate de armor de 40kg? É, é o cavalo, né? Ele anda num cachorro de guerra. Ah, na verdade. Então é mais devagar. Na verdade, ele anda num cachorro de guerra porque ninguém quer andar junto com ele. Não, ele vai lober as pessoas. Ninguém quer isso, não. Então, olha, é 40 milhas por dia em estrada, na floresta menos, e um dia vocês voltam para a estrada, basicamente. Então, um dia depois, vocês voltam para, deixa eu tirar a árvore daqui, vocês voltam para a estrada. Rola uma porcentagem aí para mim, Fawkes? 45. Tranquilo, não aconteceu nada demais. Foi um dia tranquilo enquanto vocês caminhavam em meio aos murmúrios, né, que é essa parte do boss que vocês estão agora. E vocês continuam seguindo a estrada. Agora que vocês estão na estrada, vocês andam 40 milhas por dia, vocês andam bastante. Então, vocês andam um dia. E vocês chegam aqui. Foi bastante coisa, vocês andaram bastante. Como vocês estão andando pelas estradas e tal, vocês passam em frente a um pequeno, não chega nem a ser vilarejo, sabe? Um pequeno ponto de parada na estrada, que tem basicamente uma taverna, umas casas em volta, uns mercadores. Aquele típico posto grau aqui de Keliak, sabe? Uhum. Basicamente. Que é uma pequena vila de pessoas aqui em volta que se usam da estrada para fazer dinheiro. Então, tem uma caverna, tem uma estalagem e tal. Já passaram aqui antes, já passaram aqui algumas vezes. O nome do local é conhecida como a Parada de Cular. Mas vocês notam alguma coisa estranha na Parada de Cular dessa vez. Não tem uma única pessoa que vem em direção a vocês oferecendo serviços. E outra coisa, vocês veem corpos estirados por toda... Por onde vocês olham tem corpos estirados. Pessoas enforcadas, pessoas empaladas, sangue por todo quanto é lado. Eu acho incrível que primeiro a gente notou que não tinha ninguém, depois os corpos. É que normalmente quando vocês estão chegando perto da cidade, já vem pessoas já oferecendo serviços para vocês. Os garotos, ah, você não quer comprar um dia na taverna? Não quer beber alguma coisa? Ninguém vem atrás de vocês. Quando vocês viram a estrada e vêem a cidade, cara, é um banho de sangue. Corvos zoando em cima, moscas por todo quanto é lado. Pessoas enforcadas, pessoas empaladas, corpos pelo chão. É uma carnificina bonita, sabe? Se morava aí, sei lá, 30 pessoas é muito. Você vê muitos corpos pelo chão. Beleza. Eita porra. Ah, só para avisar, Caio, na pior das hipóteses, o Príncipe Fajuto está com... Como é que é? Está amordaçado e com os dedos quebrados, tá? Para ele não fazer... E as mãos amarradas. Para ele não fazer magia, tá? Beleza. Você não quer fazer a ideia do caixão, não, cara? Mas quem vai levar o caixão por aí, cara? Eu acho interessante, vamos deixar para outra. A não ser que a gente coloque rodas no caixão e surfe em cima dele. E no momento o caixão... no momento... Tipo, a gente vê que vai dar merda, ele vai para dentro da Bag of Holding, beleza? Uhum. Eu vou ter que pedir royalty disso, hein? Não, você não vai porque nós fizemos isso há muito mais tempo do que você, Tomate. É só olhar nos nossos... É registrado e cartório. Mas bem... Que... Agora voltou na cena. No começo dessa campanha a gente fez isso com dois raflings. Ah, mas rafling nem colocou pessoa. Rafling é no máximo metade de pessoa. É metade de pessoa. É metade de pessoa. Não, mas foram dois. Três anos atrás a gente fez isso para poder caber mais um no teleporte. Ousado, ousado essa aí. Mas, Kai, agora que a gente está saindo da matança, eu olhando ao redor, alguns dos mortos estão usando cores de algum exército? Ou são aldeões locais? Cara, pelas roupas deles, roupas bem ensurradas, simples, de algodão e tal, parece ser aldeões. Falcos, será que a gente devia investigar isso aqui? Com certeza. Morcante e Gregory vão na frente. Então, Kai... Vocês acabaram de ser promovidos a scouts. Eu vou cutucar com a lança todo o corpo que eu encontrar. Se algum deles gritar, eu chamo o Falcos. Bom, eu sempre quis rolar furtividade, cara. Então, rola furtividade, então. Pode rolar. Pode rolar também, Morcante, furtividade. Pior é que minha armadura é leve, mas furtividade não é nem de perto uma parede de classe. Ai, ai. Eu fui... Cai na besteira de clicar para abrir a ficha, peraí. Assim que eu achar aqui, eu estou... Ó, tenho dois. Assim... Assim que o Hull 2020 resolver funcionar, cara... Eu sou a noite, caralho. Olha isso. Espera aí que eu vou dar um F5 aqui, cara. Bem, vocês vão andando por aí. Eu estou supondo que o Guigui passou na furtividade. Deve passar, provavelmente. Vocês estão andando pela vila, examinando e tal. E você vê os corpos mutilados, sabe? Tipo, eles foram cortados, levaram uma retada, sabe? Eles foram mortos por armas, a maioria deles. Alguns, aparentemente, foram mortos por enforcamento mesmo. Só que mesmo os que foram mortos por enforcamento, aparentemente foram mutilados. Eles não sabem se antes ou depois do enforcamento. Eu acho que eu vou ter que chamar meu diabinho, né, cara? E tipo, conforme vocês estão andando por aí, antes de você começar a sentar no chão, pegar uns incenso e começar a tocar Bob Marley, vocês notam que atrás de uma dessas casas, tipo, uma frestinha assim da madeira meio mal feita das casas, tem um par de olhos encarando vocês. Vocês olham assim, aquela pessoa olhando por vocês pelas frestinhas da madeira. Eu olho assim para a direção, eu cutuco o... Afinal, quem tá comigo? Isso quem viu foi todo mundo? Foram os batedones? Só os batedones. Vou te falar que eu nem sei se tá me enxergando, cara. Vocês devem estar juntos, tá vendo se você tem visibilidade, né? Você tem visibilidade por acaso? Não, se... Se ele não tá por perto, eu vou checar o que é sem avisar ele, já que eu acho que ele tem outro canto, né? Tipo... Não, eu vou lá, Bia. Só que eu vou na maciota. Tipo, vocês vão stealth perto desse negócio e ele tá olhando, encarando... Não terminou de vocês, ele não percebeu vocês, na verdade, né? Você percebeu alguém olhando para o lado de fora, vocês não foram percebidos. Ele tá olhando, assim, a paisagem com um pouco de medo e demorosidade. Quando vocês chegam perto... O que é esse? Vocês conseguem ver. É, um camponês. Tipo, usando roupas muito parecidas com as roupas que os camponeses daqui utilizam. Ele também está mutilado. Vocês veem cortes frescos ainda, vazando sangue no rosto dele. E ele tá apavorado, olhando para fora, assim, sabe? Vendo que ele tá meio mutilado, apavorado, ele tá dentro de uma casa, certo? Tipo, ela tá aberta? Cara... A porta tá arrombada. Talvez algum dia ela foi fechada, mas, provavelmente, ela levou algum impacto forte de algum equipamento, talvez um martelo, sabe? Tá meio estourada aí. Eu... Eu já entro gritando, tipo... Somos nova guarda de Cheliax. Apareça. Você não será ferido. Beleza. Aparecendo que... Imagino que aqui é Cheliax, né? Aqui é Cheliax. Por enquanto. Assim que você aparece... Cara, ele leva um susto. Ele... Cai pra trás, assim, desesperado. Coloca as mãos no rosto, assim. Tira um pouquinho e te vê. Você tá um soldado, viciando as cores de Cheliax e tal. Ele não te reconhece, assim, a princípio, mas... Socorro! Socorro! Acalme-se! Acalme-se! Você viu os assassinos? Não, chegamos agora. Vimos apenas a... O trabalho deles. Você... Eu geralmente ando com um pouco de cerveja na mochila. Né? Porque... Alcoolismo. Eu... Tiro a mochila, pego uma jarra e ponho em um copinho de bronze no pele. Tome isso e me diga o que aconteceu. Vai fazer você relaxar. Muito obrigado, muito obrigado. Ele pega, assim, bebe, assim, meio desesperado, com vasos tudo pela boca dele. Estávamos dormindo aqui ontem, depois de um dia de trabalho. E comecei a ouvir gritos e golpes de espada e risos maquiavélicos. Então, eu fechei a porta do meu quarto pra ninguém entrar aqui, mas não deu tempo. Um homem com um martelo gigantesco estourou a porta e começou a matar todo mundo. Eu vi eles enforcando as pessoas, todo mundo. Um deles disse pra mim que me pouparia pra contar a história. Mas sem antes... Não sem antes mutilar o meu rosto. Tá todo marcado o rosto dele. Olho pra ele. Isso lhe mostra uma lição importante. Se alguém tivesse lutado, ele estava considerando diferente. Mas bem. Nem que todos nascem guerreiros. Vamos reportar ao meu oficial. Ele poderá acontar você com... E você pode dizer pra ele suas histórias. E... Além do mais. Eu tenho uma cimitarra que eu roubei de alguém antes. Tem. Tem. Eu sei que camponeses... Olha, diga... Fala aí, cara. Na verdade, você tem qualquer coisa que estava ali no loot, cara. Até de vender. Eu falo. E eu sei que... Não cabe a camponeses portar armas. Mas às vezes é melhor estar armado do que... Ser pego de calcas curtas. Então... Eu dou pra ele uma cimitar uma bainha. Ele pega assim... Muito obrigado. Eu tenho menos quatro pra usar ela, mas muito obrigado. Ele coloca na bainha dele assim. Porque é uma... Eu dei uma coçada assim no queixo, Kai. Eu falei assim... Você aparece... Você aparece visível, Grigori? Você até agora imagina que você não está visível na cena. Você está meio escondido. Eu estava... Tipo assim, meio do corner, saca? Sei, sei. Assim de cantinho olhando ainda. Eu aparecia assim... O morcante. Você sabe que caridade não é muito bem vista aqui. Grigori... Assim que você aparece... Este homem... Ah! O assassino! Saca cimitar e vai pra cima de você. Eu... Eu paro ele... Que eu matei no... O cabo da lança no perro dele. Tipo... Calma. Tranquilo. Você joga ele não. Ele vai ficar apontando pro Grigori. Ele é um dos assassinos. Ele... Ele... Ele matou... Ele matou as pessoas ontem. Ele é um dos assassinos. Eu... Eu aponto pra ele fazer um instante. Eu falo pro Grigori. Não há caridade aqui. Xeliaks é tão forte quanto o seu povo. Se o povo de Xeliaks lutasse... Um homem com martelo não teria destruído uma vila que faz parte desse país. É nosso dever como servos de Xeliaks tornar ela mais forte, não? Hum... Não acho que dá pra ele uma arma que ele não sabe nem usar. Ele vai deixar ele mais forte. Eu... Mas enfim... Eu me aproximei do homem, cara. Cara, ele cobre o rosto assim... Por favor! Não me mate, por favor! Apontando pro meu próprio rosto assim... Você tem certeza que fui eu? Ele sobrou a sua cabeça se sabe positivamente. Você... E meus seus cinco... Colegas assassinos. Cinco colegas assassinos? Hum... Você poderia acompanhar a gente? Eu garanto que eu não vou te fazer nenhum mal. Ele olha pro Morcante. Você... Você promete que ele não vai me machucar? Bom... Ele disse a palavra dele. E eu não tenho razão pra achar que ele iria contra isso. Ninguém tem nada contra você. Apenas mantenha a calma. E lembre-se... Você é um cidadão de Xeliaks. Haja comum. E ele se levanta assim... Meio tremendo. Meio que se escondendo atrás do Morcante assim, sabe? Meio que tentando evitar o máximo que ele pode o Grigori. E eu pergunto pro Grigori. Você tem algum irmão gêmeo? Algum do tipo? Ah... Na verdade eu tenho um irmão. Mas ele não é gêmeo não. A gente foi separado na infância. Grigori... Quando vocês vão saindo da casa... Meio que... Sabe tipo... Você dá um zoom assim... Num canto da casa... Como se... Nada mais importasse. A cena de sangue... A mortandade... As pessoas... Aí esse homem... O Morcante... Nada mais importa. Dá um zoom assim... Um canto de uma casa... E sobre uma mesa... Você vê um par de luvas ensanguentadas. Eu... É tipo aquela coisa... Que você tá assim de bolso... Nada te chama atenção, né? Vamos lá mesmo. De repente... E você vê o... O Grigori até essas luvas... Você pega elas, né? E elas são mais ou menos parecidas com essas luvas aqui. São duas luvas simples de couro... Ensanguentadas, sabe? Bem cheias de sangue. Mas elas são bonitinhas assim, né? São, sim. Aham. Não são feias, não. Ok, Caio. Peguei a luva... Vou ver... Qual foi a última criatura que usou... Se é mágica... Se não é... Cara... A luva tem uma estranha aura em volta dela, sabe? Tipo... Uma aura muito bizarra em volta dela... Que ela parece que tem algum... Tipo de poder psionico atente nela. Coisa que talvez um mago não percebesse. Mas você... Graças a suas ligações fortes com o mundo espiritual... Você consegue perceber. E... Essa arma... Essa luva, na verdade... Não é uma arma, né? Aparentemente... Você coloca... Se você usa aquela blood biography que você tem... Aquela habilidade de você ver o que aconteceu antes... E você vê na mão de um poderoso homem... Carregando o que parece ser... Um arco e uma flecha. Ele usa essa luva pra pegar a flecha e atirar, sabe? Paf! Uhum. E você vê ele atirando em camponeses, sabe? Ao meu prazer... Durante a noite. Caçamba! Aparentemente... Ela meio que quebrou, sabe? Ela tem uma falha na frente... Assim, sabe? Ele deve ter jogado fora. Entendi. É... Que raça que é o... Quem tá matando? É... Aparentemente humano. Aparentemente humano. Tá, eu vou guardar essa luva por hora. E vocês saem da casa... O camponês, assim... Se escondendo atrás do Morcante o máximo que ele pode... O Grigori com a luva na mão... E vocês vão caminhando de volta... Pra passar na cidade... Pelos corpos... Mosquitos... Corvos... Sangue, etc... Em direção... A... Pra participar da cidade... O Falx e o Ilion. Assim que o homem vê o Falx e o Ilion... Ele novamente... Pula pra trás de você... Morcante... Mas assassinos! Vocês estão com ele! Ele vai se arrastando no chão pra trás... Sabe? Eu seguro ele e falo... Acalme-se... Esses são... Meus... Meus... Oficial e um aliado... Algo está estranho aqui... É... Eu... Comento com o... Com o... Grigori... Alguém quer incriminar vocês... Com certeza. É... Parece bem simples, na verdade... É... Sorte... Eu começo... Sorte que eu não sou importante o bastante... Pra alguém querer me incriminar, né? Ou... É... A pessoa não te conhecia na época... Eu sou comum demais pra isso, eu falo... Bom... Tentando incriminar você... Bom... E também Grigori... E possivelmente William... Ele também... Incriminaram aquele... Nossa teoria... Aquele rapaz do martelo... Que eu substituí... Hum... Certo... Ele foi deixado como sobrevivente... Pelo... Pelo... Quem organizou a racina... Pra contar a história... É... Então... Mostra que a racina inteira... Só serviu como motivo... Pra destruir a sua... Boa fama... Já que se... Não fosse por... Se esse cavalo tivesse morrido... Ninguém saberia... É sorte nossa... Que nós passamos aqui... Antes de alguém... É... Eu não sei exatamente se destruiu a nossa fama... Eu nem sei que fama nós temos... Mas tudo bem... Eu... Eu... Eu empurro o homem pra frente... Falou... Este... Este lado superior... Falx... Ele... Se encolhe... Por favor... Não me faça mal... Não me faça mal... Afaste... Não... Não faça aquela criatura... De mim... Ela fala assim... Falou pra nenhum de vocês... Aquela criatura... Eu... Cara... Eu começo a fazer uma magia... E... O delivery dela é touch... Mas vai ser um tapa na cara do cara, tá? Remove fear... Acompanha esse homem... Dá um tapa na cara dele... Pá... Ele abre os olhos assim... E ele para de tremer... Ele tava tremendo... Se mijando... Literalmente... Ele para assim... Olha pra vocês... Você não vai me matar mesmo? Ele é meio incrédulo, sabe? Ainda não sei... Vai depender do que você tem pra me contar... Vamos lá... Me conte o que aconteceu... Antes disso... Me dá 15 minutos... Ok... Eu preciso... Eu preciso fazer uns 0800 as modelos aqui... Beleza... Ah... E ele senta aí de lado... Observando vocês... Principalmente o Leon... O Grigori... E... O... Falx... Assim... De canto de olho... Achando que... Qualquer momento... Vocês vão virar e matar ele, sabe? Tipo... Ele tá vigiando vocês... Ele tá dando take to any... Perception... Eu fico olhando pra vocês... Hum... Susso... Hum... Vamos ver... Tá... Beleza... Eu basicamente vou preparar algumas magias aqui... Com os slots que eu tenho aberto... É que por enquanto eu só tenho uma em mente... Uma parte do pressuposto que eu preparei outras... Assim que eu achar elas... A primeira que eu vou fazer é... Zone of Truth... Beleza... Você... Traça... Uma... Um círculo... No chão... Faz umas preces... E naquele ponto... Ninguém consegue mentir livremente... É... Tipo... A pessoa tem que passar por um Will fudido... Mas... Tipo... Um camponês... Hum... Agora sim... Conte-me o que aconteceu... Bem... Foi como eu disse para... Para... Para esse... Para esse bravo soldado que me encontrou em minha casa... Ah... Estávamos dormindo... Aqui ontem... Quando de repente ouço barulhos de... Gritaria... E combate... Eu tranquei a porta da minha casa... Para que não fossem afetados... Mas não foi suficiente... Um homem... Careca... Segurando um martelo gigantesco... Deu uma pancada na porta... Explodiu... Entrou lá dentro... Matou... Meu irmão... E minha mãe... E me trouxe para fora... E me mostrou toda a carnificina... Enquanto eles matavam as pessoas... Exvisseravam... Enforcavam... E mutilou meu rosto... Mas você... Ele aponta para você assim... Antes de me matarem... Você chegou para... Para a pessoa que estava me saqueando... Que era um... Aparentemente... Um... Parecia um garoto... Com chifres e um cabelo vermelho... E... E você disse para ele... Não mate... Deixa ele vivo... Para que ele possa contar a história... Certo... E eu também vi ele... Aponta para o Leon... E também vi ele... Aponta para o Grigori... Não tinha um Hell Knight junto não? Sim... Também tinha um Hell Knight... É verdade... Esqueci do Hell Knight... Ok... Mas assim... Alguém se deu o trabalho de... Fingir que era o Moisés... Ok... Continuem... Façam... Façam... Pente fino no resto dessas coisas... Eu quero que você... Qualquer coisa... Que parecer fora do lugar aqui... Tragam para mim... Então... Falco... Já tirei a luva... Essa luva aqui... Pertence a um dos atacantes... Inclusive o que estava disfarçado de mim... Interessante... Isso pode ser interessante... Talvez... Bem... Mantenha isso aí guardado... Talvez eu consiga fazer Scrying... Com isso... Está na hora de chamar... O ante-de-guemão... É... Bom Kai... Com o próprio sangue dali mesmo... Já vou desenhar o círculo... Beleza... Então... Vocês continuam aí... Fazendo... Círculos no chão e tal... Vendo que é um lance mais mágico... Eu vou... Continuar... Bem... Ficando ao redor da vila... E outra coisa... Como... Recompensa... Por enquanto... Ao... 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 Do... Do... Camponês... Eu dou um... Curilite nele... Beleza... E tipo... Boa parte dos machucados dele... Se fecha... Ele... Obrigado... Muito obrigado... Tipo... Ele... Agradece você assim... De maneira bem... Igual um... Um fiel agradeceria um padre de uma religião... Dessas... Bem fanáticas... Sabe... Tipo... Agora... Sente aí... Fique quietinho... Se recompondo... Ele senta ali... Ah... Você teria mais aquele líquido... Por favor... Para... Para me passar... Parecia cerveja... O... Hercante... Vendo que ele simpatiza... Com camponês... Que são pego em guerras... Porque ele é um camponês... Que foi pego em guerra... Ele dá mais um gole de cerveja... Para o rapaz... Está... Pega... Bebe... Fica no canto... Ali... E eu vou... Seguir a ordem do falcos agora... Que é... Basculhar... O lugar... Eu vou revirar tudo... Sabe... Em busca de pistas... Beleza... E leão... Eu preciso que você faça o mesmo... Tudo bem... Caio... Estou indo procurando pistas... Com detect magic... Beleza... Iiii... Nossa cara... Detect... Pistas mágicas... Beleza... Vocês dão um... Eu tenho só uma pergunta Caio... Caio... Acabou de me ocorrer uma coisa aqui... Diga... É... Assim... Qual que é a tendência do rapaz... Que a gente tem que manter preso? É... Se eu não me engano... Era Love Weevil... Love Weevil... Droga... Vai recortar ele também? Não... Eu estava pensando em outra coisa... É... Desenhei o círculo no chão... É... Sai daí... É desse jeito que eu chamo ele... Aparece... O... Seu diabo... Eu tenho a agenda dele aqui... Eu tenho a agenda dele aqui... É... Aqui... E ele surge novamente... Fuuu... Da sumaça de enxofre... Que brota... Vejo o que precisa dos meus serviços novamente... É... A voz dele tá errada... Nossa... Tirei um de diplomacia... Droga... Não vou conseguir cair... Ele embalado aí pra você... Ha ha... E desaparece... Você tá vendo essa bagunça aqui... Você vai ter que resolver... Ele embalado pra você assim... Ha ha... E desaparece... Tem aquela coçada na cabeça... Assim... Olhei pro Fawkes... Assim... Não deu... Ah... Tranquilo... Tranquilo... Eu tô... Eu tô... Eu tô me preparando... Vai ajudar os outros com seus olhos... Ah... Eu vou dar um Perception aqui... Volta... Eu vou escolher 20... Porque não tem chance... De eu fazer um trabalho semidescente... Com os dados... Olha... Eu 20... Meu Perception... Beleza... Vocês vão gastar aí algumas horas... Em vasculhando a vila e tal... Né? Ah... O Morcante... O Grigori... E o Guion... Oi? Só... Mais uma coisa cara... Eu preciso que... Na verdade eu quero que o cara acompanha o Morcante... É... Vai identificando os corpos... Por favor... Ok... Ok... Já que ele... Eu imagino que ele deve conhecer o pessoal da vila... É... Então ele vai apontando as pessoas... Esse aqui é o Zequinha... Esse aqui é o braço do Zequinha... Sabe... Ele vai apontando as pessoas... O Morcante vai perguntando... Basicamente... O primeiro nome... E a profissão... E vai anotando num pedaço de... Foi o caminho... Daí ele vai falando... Ó... Esse aqui era o Zequinha... Esse aqui era o Astolfo... Vai apontando as pessoas... E falando o que eles eram... Ele era ferreiro... Esse aqui era o dono da instalagem... E etc e tal... É... Foi fazendo... Esse serviço... Ah... Peppa... Oi... Com o seu internet magic... Você encontra... O que parecem ser... Frascos de poções... Em algum ponto... Mais ou menos... Para entrar na vila... Vazias... Tá... Vazias... Vazias... Tinha alguma... Líquido aí... Aparentemente... Sabe... Uhum... Eu vou pegar... Catalogar... E levar para o Fawkes... E fora isso... Vocês não encontram nada... Assim... Que seja muito... Pode servir de pista... Tem flechas aí... Provavelmente... Tal... Vocês podem pegar as flechas... Se quiserem... Para tentar fazer um Scrying... Então tem umas flechas... Vou pegar as flechas pra mim... Então você pega um corpo... Vira ele assim... Sabe... Repita as flechas das costas dele... Basicamente... São flechas normais... Nada demais... E fora isso... Não tem nada que... Nada que pareça assim... Que... Servir de alguma coisa... Apenas... Corpos... Massacres... Coisas assim... Cordas... Envorrando as pessoas... Esse tipo de coisa... Vai perguntar para o Fawkes... Se ele quer que a Montu e o Scorpion... Queimar... Se vai largar do jeito que está... Ah... Isso vai começar a atrair os... Eu não lembro... Como é que é... Carrying Crawler... Em português... É... É... O que? Acho que é... 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 Vai começar a atrair os... Cainiceiros da região... Então tipo... Deixa eles... Darem cabo disso... Então... Não sei se eu vou... Se eu quero me dar o trabalho... De esconder... O que aconteceu aqui... Ou não... Ah... Tá bom... Tipo... Eu tenho uma... Eu tenho mais ou menos... Uma ideia do que está acontecendo... Então... E eu acho que quem fez... Provavelmente foi o Barão Fex... Parece muito lógico... Afinal de contas... Já deu tempo suficiente... De ele descobrir... Quem foi que... Mandou de volta para o inferno... O bichinho dele... Eu mataria de novo... Se eu pudesse... Tá bem... É... Talvez a gente precise... Se ele invocou outro... Hum... Tá... Eu já entendi o recado... É... Beleza... Hum... Falcos... Eu... Eu encontrei... Frascos... Frascos vazios... De poções... Talvez o Grigori... Passe saber... O que tinha aqui antes... Hum... Ok... Ok... Caio... Vamos... Identificar os... Frascos... Beleza... Ah... Você tem... Rola a Knowledge Arcane... Pra mim na verdade... Identifica a aura mágica que tinha aí... Eu tenho com certeza que vai ser Transmutation Illusion... É... É... Eu também tô apostando nisso... Viu... Eu já tô rolando mal... Mas tem bônus bom... Tinha uma aura aí... Tá quase desaparecendo... Sabe... Mas você examina bem... O frasco... Toca nele... Fica concentrando... E aí dentro tinha alguma magia de Illusion... Esses frascos que não tinham magia de Illusion... Ok... É que eu não sei se a minha habilidade... Ela se estende pra... Pra consumir esse cara... Ela só dá uma consultada... Mas pode ir indo pra frente... Ah... E Illusion... Você ainda consegue desfazer o invisível? Sim... Desde que eu saiba onde ele está... Certo... Deixa quieto então... Mas se algo está magicamente invisível... Eu consigo saber onde está... Só tô me perguntando se não tem nada... Se não estamos sendo vigiados nesse exato momento... Ah tá... Beleza... O Kai... Aqui na... Na... Na identificação... Fala como se contasse que... Eu acertei no Spellcraft automático também... Ah... É basicamente isso... Era uma magia de Illusion... Se você quiser saber a magia que tinha dentro... Isso... Beleza... É... É... Uma magia de Mage... Basicamente... Silent Mage... Então... Basicamente... Alguém tomou a sua posição... Para parecer alguma coisa... Em outras palavras... Se fosse... Disguise Self... É que... Disguise Self... Você não consegue escolher a pessoa específica que você quer virar... Ela não é tão forte assim... Ah... Uhum... Ah... Isso vai ser legal... Bem... Eu estou... Eu estou para fazer um pedido bizarro... Hum... Ah... Morcante... Sim... Eu tenho uma tarefa... Pouco sanitária... Para você... É... Essa é a venda... De um soldado... Ah... Essa é bem pior... Eu preciso da mão direita de cada corpo... Só isso... Preciso de uma... Uma... Faca bem afiada... Ou uma espada... Com uma lança... Pega a cimitarra de volta... Eu falo... Com uma lança... Isso seria bem mais sangrento do que é necessário... Tudo bem... Pega a cimitarra de volta... Eu não gosto de fazer isso... Mas tudo bem... Rapaz... Me der a cimitarra... A gente deve ter outras armas... Ah... Devem ter... Certamente tem... Cimitarra é muito boa para cortar... Falar nisso... Caio... Se eles usarem o item a mais de 24 horas... Eu sei pelo menos... Que raça da criatura que usou o item... Para dar as poções... Cara... A... Você consegue... A pessoa que usou a poção? Isso... Eu consigo saber... Raça... Altura... Essas coisas... Beleza... Olha... Você consegue saber que eles são... Existem humanos e meio-elfos aí no meio... Dessa pessoa que usou a poção... Ah... Todos homens... De alta estatura normal... De vocês, vocês sabem... Entre 1,60m e 1,80m... Cara... E eu vou... Tem mais uma pergunta em comum... Pro... Pro... Pro camponês... Ele tá aí ouvindo... Por acaso... Tinha uma bruxa? Hmm... Eu... Pelo menos não vi nenhuma... Beleza... Só pra ter... Só pra ter uma ideia do... 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 Que as pessoas tinham ou não... Da gente... Um gato preto... Essas coisas... Não... Não vi nenhum gato... Apenas... Um Hell Knight... Ah... Ele... Aponta pro Leon... Você... Aponta pra você... Ele... Aponta pro Grigori... Um... Careca com um martelo... E um... Uma criança de cabelos vermelhos... Um... Senhor camponês... Eu tô curioso... O que exatamente eu fiz nessa... Empreitada toda aí? Eu acho que você paralisou algumas pessoas... Ou alguma coisa assim... Você levava pra elas... Elas ficavam... Desesperadas... E... Paralisadas de medo... Nenhum buraco? Hmm... Não... Não vi nenhum buraco... É... Eles não nos conhecem... Pode... Pode ficar tranquilo... Hahaha... Esse lance dos buracos... É uma magia comum... Ou é uma... Uma perk da sua classe? É uma magia comum... Acho que nem todo mago... Resolveu especializar a engenharia civil... É... É possível... É possível... Eu vou seguir a ordem... Do... Falx... E o Morcante não está muito chocado por isso... Ele já participou... De... Muitas guerras... Fachais... É... É chato... Mas não é... Meu Deus... Que absurdo... Você pega uma carrocinha... E tá lá cortando uma das pessoas... Tá, tá... Uma por uma... A... A mulher ainda tá aqui com a gente? Sim... A Ranger... A Ranger tá ainda assim... Ela tá meio... Ela tá meio... Que eu posso dizer... Enojada por essa cena... Mas ela tá aí ainda assim... Hum... Eu preciso saber se ela consegue descobrir... A ordem que as coisas que aconteceram... Eu... Eu posso ajudar ela com algumas magias... É... 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 Certo... Deixa eu só achar essa tia aqui... Porque tipo... Eu quero saber... Eu quero ver se eu consigo encontrar algum corpo... Pra... Tipo... Eu tenho um... É... Speak with Dad... E... Pra um... Pra 30 pessoas... Eu... Tipo... Eu só vou poder escolher um, né... Então... Tem que ser alguém que sabe de alguma coisa... Certo... Então a Melinda... Começa a... Presta atenção nas pegadas aí... E... É... Eu vou rolar... O meu Survival pra ajudar ela... E eu... Eu vou usar duas magias antes de scroll... Que eu tinha preparado... Vai me dar um bônus de mais 10 no Survival, tá? Beleza... Ah... Cadê? 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 Tá aqui... Não era melhor ter feito isso antes do Morcante começar a cortar a mão da galera? Não... Vai ficar nojento isso aqui, cara! Eu mandei rolar... Eu não sei se rolou... Mandei rolar também... Rapaz... E vocês... Brincam de Aragornia... Vocês se agacham no chão... E começam a... Começam a procurar pistas... Cara... Aparentemente esse pessoal chegou... Pela estrada... Entraram pela estrada... Se esconderam... A cavalo ou não? A cavalo... Estavam a cavalo... Você pode perceber que eles estavam dos 5 a cavalo... São 6... Tinham 6 pegadas de cavalo aí... Eles amarraram os cavalos... Aparentemente na entrada da vila... Você começou a encontrar cordas ali, sabe? Que eles eram pra amarrar os cavalos... Aí vocês encontram mais fracos de poções... Aí nesse ponto aí... Onde eles estão tomando a poção... E... Chegaram aparentemente... Assassinando geral na vila... A primeira pessoa que... Provavelmente viu... Era aparentemente... Um... Um cara que tava aí na frente da vila... Sentado na frente de uma casa... Sabe? Aquelas cadeiras... Fiquei na frente da casa... Ele tava sentado aí... Tomando alguma coisa... Eles encontram... Uma caneca com algum líquido dentro... Ele tava aí... Olhando e tomando comida... Era um velho... Basicamente... Foi provavelmente a primeira vítima... Aí fora isso... Foi meio difícil de dizer qual é a nossa próxima... Sabe? Mas eles foram de casa em casa... Literalmente... Tipo... De uma casa até outra casa... Matando pessoas... E de vez em quando... Quando uma pessoa desgarrada aparecia... Eles corriam até ela... E matavam essa pessoa... Ou atiravam flechas... Certo... Tipo... Nós encontramos mais frascos... Ou seja... Em algum momento da matança... A poção deles acabou... O efeito? É possível... Ou eles queriam ficar hidratados... Mas... É importante... Talvez eles tomaram... Preventivamente... Pra não acabar o efeito... Sabe? Em vez de esperar acabar o efeito... Eles... Montaram um tempo... Mais ou menos... E tomaram de volta... Ah... Tipo... É que... Eu acho que se eu der um... Speak with Dead aqui... Ninguém vai ter visto nada... A não ser a gente matando eles... É bem possível... Então tipo... Minha ideia é... Será que em algum ponto... Com esse role... Eu consigo achar algum lapso... É... Dessas pessoas... Em que alguém possa ter visto alguma coisa? Hum... Muito alto ou muito baixo... Max... Alto pra caralho... Não... Não consigo encontrar nada... Não foi hoje... Beleza... Aparentemente... Isso talvez não tenha acontecido... Mas eles são... Então... Isso deixa você... Uma seguinte impressão... Eles são profissionais... Beleza... E eles não usam... O deck de Kitko Femble... Uhum... Mais um motivo pra mostrar... Que não somos nós... Exato... O Gellius não tava entre eles... É... Algum deles se acertou... Eles não conhecem... Aparentemente não... Ok... Não... Beleza então... Ok... Ok Caio... Eu acho que por enquanto é isso... Beleza... E... O que se fará com as mãos e com os corpos das pessoas? Vai queimar? Vai... Fazer um colar? Ah... Os corpos... Junta... Vamos queimar... Ou... O que quer que seja... Que... Que... A gente deveria fazer aqui... Ah... A gente queimar mesmo... As mãos... A gente guarda... Eu só... Eu... Eu podia catalogar elas e dizer quem matou o quê? Mas tipo... O importante é o seguinte... É quem deu o último golpe nessa... Em cada uma dessas pessoas... Que eu tenho uma magia chamada... É... A mão vermelha do assassino... Então... Basicamente... Nos próximos... Eu sou caster level... Oito... Então nos próximos oito dias... Se eu conseguir fazer magia o suficiente pra isso... Eu... Consigo... Vai atacar... É... É... Uma magia... No... Que vai gerar um... Um link... Espiritual... Entre o corpo e o assassino... No assassino... A mão dele... A mão direita dele... Vai ficar... Completamente vermelha... Como se tivesse sempre manchada de sangue... Então... E... Essa mancha não pode ser removida... De jeito nenhum... Nem de maneira mágica... Ela pode ser escondida... Então... Tanto por meios mundanos... Quanto por meios mágicos... Mas ela não pode ser simplesmente removida... Então... Se... A não ser que a criatura não seja humanoide... Tem... Cria outros sinais... Mas a ideia é essa... Certo... Certo... Save the will... Pra isso... E eu quero ter pelo menos uma mão... Pra cada... Tipo... O cara que tava fingindo... Que era o Gellius... O cara que tava fingindo que era eu... O cara que tava fingindo que era... Etc... Sabe? Certo... Pode ser pelo menos 6 pessoas... Pra eu dar a cast... Nessas 6 magias... Certo... O bagulho vai durar 8 dias... A partir do momento que eu conseguir fazer isso... Beleza... Vocês conseguem encontrar facilmente aí... Pelas... Pelas marcas nos corpos... Quem foi a pessoa que matou cada um deles... Talvez... Se eu não encontro alguém pro... Pro Elyon... Talvez... Uhum... Porque ele não... Teoricamente... Tava mais... No controle... Digamos assim... Tava... Dando last hit em ninguém... Talvez... Mas você encontra facilmente pra todos os outros... E... Aí... Hoje eu faço a magia em 1... Porque é o que eu tenho pra hoje... Nos próximos dias eu vou estar preparando essa magia... E fazendo ela nos outros corpos... Por isso que eu preciso das mãos... Beleza... Então... Eu consigo fazer umas 3 por dia... Então... E os... Corpos podem durar no máximo... 8 dias... Então... Esses corpos são... Recentes há... De quanto tempo? Ah... Aconteceu ontem... O cara fala pra vocês... Beleza... Foi ontem de madrugada que essa coisa aconteceu... Beleza... Eu vou conseguir cobrir até 21 corpos... Fazendo 3 magias por dia... Isso daí... Beleza... Qual que eu descer da magia? Ah... Vamo lá... Vai ser o Will... Tem spell resistance também, tá? Ah... Isso eles não tem... Pode ficar tranquilo... Ah... Já te digo descer... E... C... 19... Beleza... Você não sabe o resultado do roll, né? Ah... Não... Não tenho como saber... Beleza... Então eu rolei aqui... O pessoal do chat viu... Porque... Eu fiz besteira... Então o pessoal... Peraí... Deixa eu ir lá olhar... Deixa eu ir lá olhar... Não tem nada... O pessoal do chat viu... Eu rolei aqui... Hum... Tô vendo esse 6-1, hein Caio... Beleza... O importante é que eu eventualmente... Consiga fazer pelo menos nos 5, sabe? Beleza... Beleza... Eventualmente... Vamo ver se eu pegar alguém... Com um save de Will ruim... Beleza... Tá... Bem... Então... Vocês... Botam fogo nos corpos... Pegam as mãos... Bardam no Bag of Holdings aí... E... Vocês fazem uma coisa com o... Componês? Apenas deixam ele aí... Então moleque... Vai seguir tua vida... Vai seguir tua vida... Ele vai... Ele vai... Pra casa dele... Vendo toda uma fogueira... Com... Todas as pessoas que ele conheceu... E amou... Pegando fogo... Entra lá dentro... Vai fazer sopa... Basicamente... É tipo aquele meme clássico... Do cachorro... No incêndio... Ele... Tá vendo lá... As piras cerimoniais... Pessoal comendo... This is fine... Fala... Eu não posso... Eu tenho a vida inteira... Pra remontar, cara... Eu não posso tomar... Coisa meio aqui ó... A gente tá nível... Oito ou nove? Nove... Ataque... Tá errado no stream ali ó... Ah... Eu... Eu fiquei aí cara... Eu evolui demais... Eu tenho que consertar então... Peraí... Too much... Agora eu... Até eu achar onde tá isso aqui... Achei... Eu sei onde fica... Eu digo no... No... Qual é o nome do... Objeto no... Do BS... Com certeza... Pronto... Certo... Ainda bem... Ainda bem que o File faz as coisas bonitinhas... É fácil de mexer... Sim... Bem... Vocês voltam pra estrada... Você tem scrying ou você não tem scrying ainda? Eu? Tem tanta scrying? É uma boa pergunta... Eu realmente não sei se vocês tem scrying já... Scrying é mais ou menos de nível alta... Mas... Já descobriu... Acho que não... Acho que scrying é nível 5... Ah... Então você não tem mesmo... Não... Eu não tenho... Que ele poderia ter no máximo é o Peppa... Mas não é a... Não é a área dele... Não... Eu consigo fazer o imp dar uma resposta igual a de scrying... Só que... Só amanhã... Eu acho que você pode perguntar o mesmo tópico pra ele... Não... Se for igual a magia... Não dá... Mas você deve perguntar uma coisa... Relacionada, mas diferente... Digamos assim... Beleza... Então... Vocês passaram... Quase um dia... Brincando na cidade aí... Então eu vou passar mais um dia aqui... Tá? Ou não... E... No dia seguinte... Você segue em viagem... Então... Vocês andam... Mais... Seus... Quarenta... Milhas... E vocês chegam aqui mais ou menos... Próximo dia você chega em cenário... Com certeza... Uhum... Rola... Um... Contratório pra alguém... Max... Fazendo um favor... Quanto foi? Tranquilo... Não teve nada... Enquanto vocês estão explorando... Apenas andando... A chance de ter bem pequena... Beleza... Vocês tem que ver o que vocês estão fazendo pra cima disso... Vocês vão pro cenário... O que vocês vão fazer exatamente... A gente vai por cenário... Enquanto a gente vai dentro do cenário... O cara fica dentro da Bag of Holdings... Beleza... Então vocês enviam o cara na Bag of Holdings... E seguem por cenário... É... Cara... Eu pedi pro Imp me falar... Onde tem pessoas com a mão... Verbilho... Beleza... Você jogou quantas magias? Passaram-se dois dias... Falx... Então são... Seis magias... Seis magias... E vou rolar aqui... Dessa vez na layer certa... Seis rolls... Seis rolls... O DC é dezenove, né? Que você falou? Dezenove... Beleza... Deixa eu ver se essa diplomacia vai sair... Beleza... Finalmente... Cara... Você errou só um... Nesses negócios... Basicamente... Ahn... Então aparece... O ímpio... O ímpio é o apelido de infante... Ele aparece assim... O que deseja saber... Tem vários nomes pra ímpios... Filho da mãe... É... Vou não falar outra coisa... Você vai encontrar pra mim... As pessoas que foram afetadas... Pela magia do... Do Falx... Elas vão ter a mão vermelha... Só isso que eu quero... Direção dela... Ok... Então... Ele desaparece... Passa-se... A... Algumas horas aí... E ele volta... Elas estão... Embrenhadas... No meio... Dos blocos de sussurros... Ao sul... De vocês... Isso foi muito bom... Toma aqui... Tem que rolar a diplomacia... Pra ver... Quanto que ele faz... Daí... Daí... A gente tem convênio... Daí... Ele pega o valor... E vai embora... Tem que pagar o valor da associação... Sindicato... Sindicato... Beleza... E vocês passam por cenário... Tá? No próximo dia... Você quer seguir... Você quer seguir eles, Falx? Só que eles estão no meio da mata, cara... Antes eles vão ser muito úteis... Tá, cara... Vai ser complicado... Ainda mais com dois faltando... Uhum... Só torce pros dois não encontrarem eles antes... Não... Não dá que não vai ter muito problema... Agora... O Galic... O Galic... Seria útil agora... Que eu tenho uma habilidade de escolher... Qual quadrado eu conto pra flanquear... Uma coisa louca... Ui... Isso é bom... Tipo... Eu flanqueio... Na verdade... É um metro e meio à minha esquerda... Essa bitch... Não é... Isso é da hora, cara... Isso é bem legal... Que foda... Qualquer... Eu posso contar que eu tô em qualquer quadrada adjacente... Muito útil isso... Interessante... Tá... Bem... Enquanto vocês passaram por cenária... Vocês passaram assim... Com o... O Fem Prince enfiado na Beth Holdings... Mas os ouvidos de vocês abertos... E vocês ouvem as pessoas comentando... Sobre massacres... Nas vilas próximas... Tipo... Pelo menos dois ou três... Nas vilas não... Nas... Nos lugarejos próximos... Entrepostos... Entrepostos... Acho que a gente devia ter sido disfarçado... Não... Eu imaginei que essa era a jogada deles também... Eles querem que a... Glorious Reclamation... Vem atrás da gente... Quantas magias de nível 2 eu tenho? Nós temos quatro pessoas aqui, né? Eu uso a Disguise e Other... Eu acho que... Agora tem uns ringue, ó... É... A gente tem todos... Se você precisa só de duas... Só pra você e pro Morcante... Na verdade o Morcante não precisa... Porque ele não tava no meio... É... É... Na verdade... É... Passou o mendigo número 3 e meio... E o... Galharde... E o... Cruzado de... Nossa, mano... O David... Travando demais... É... E... As pessoas falam, né... Vocês conseguem ouvir aí... Que... Entre a... Os assassinos... Parece que tem mais... Um... Alguém conhecido como... Blood Devil... Que é um... É uma lenda urbana... Que existia naquele axe... Que era um antigo serial killer... Que é o Dalek... Todo mundo sabe o que é o Dalek... Então... Aparentemente é a volta dele... Com alguns outros associados... As pessoas estão com medo... Mas cenário... Todo mundo vive com medo... Porque as vezes sai uns ursos... Artroses da floresta... E mata as pessoas... Então não é exatamente uma coisa... Incomum aqui em cenário... É só mais um Devil... Aqui em cenário... Só mais um... É um matando pessoas... Só... Nada demais... E vocês continuam... A viagem de vocês... Passa-se mais um dia... Passa-se dois dias... E vocês chegam... Na sida lordial... Vai... Vamos acelerar... Só rola dois de 100... Pra mim, Max... Beleza... Só pra avisar... Que foram mais seis magias... Eu continuei dando cast nelas... Beleza... Beleza... Oitenta e oito... E o segundo noventa e dois... Tranquilo... Não teve um atletório... Você continua dando casting... Você não sabe o resultado... Mas... Fui dando casting... E vocês chegam... Na cidadela... Ordial... Agora eu tenho que ver... Se eu não escondi ela... E aí... Peraí... Cara... A gente pode ter dor de cabeça... Com certeza... Que a gente vai ter... Eu vou ficar furtivamente... Andando pros cantos aí... Pequeno que nada... Vem surgindo assim... Em meio a... A mata fechada... Um belo castelo... Que destoa de todo o resto... Que é... A Cidadela Ordial... E vocês entram aí... O Cell Knight você conhece... Vocês não estão disfarçados não... Vocês estão de vocês mesmos... Não... Pros Cell Knights eu não estou disfarçado não... E vocês entram aí... E se deparam com... Os Cell Knights reconhecem vocês... Vocês são teoricamente... Bem-vindos aqui... Eles abrem a porta pra vocês e tal... E vocês entram... Lá no pátio principal... Tem uma comoção de pessoas... Comentando sobre assassinatos próximos e tal... Eles estão investigando isso e tal... Mas... Digamos assim... Os Cell Knights dessa ordem... São focados em matar monstros... Como pros relatos... Parecem ser pessoas... Parecem ser assassinos... Muito... Isso é... Coisa pra polícia... Coisa pra... Soldados de Keriax... Não pra eles em si... Se fossem sei lá... Um bull bear matando pessoas... Era com eles... Como não é o caso... Eles não estão se importando tanto assim... Eles estão discutindo a filosofia de que... Se o Dalek é um monstro ou não... Exato... Exato... Tá aí filho... Conta como monstro... Coisas assim... E vocês estão aí... O que vocês fazem exatamente... Estão bem recebidos e tal... Eles pegam os mantos de vocês... Colocam na... Colocam junto com os outros mantos dele... Os cavalos vão pro... Estábulos... Estão cuidando dos casos de vocês... Eles estão bem recebidos aí... Ah... Eu começo a arrancar... Tirar as coisas da Bag of Road... Um príncipe fajuto... Uns cachorro morto... Você vai lá no galpão... De devolução... E entrega das pessoas... E troca... E vai tirando aí... As recompensas... E pega o valor... Equivalente a todas elas... Enquanto vocês estão aí... Fazendo isso... Uma pessoa... Caminha atrás de vocês... E comenta assim... Uma voz... Suave... Feminina... E... Ela fala... Marido? Ainda não casamos... Mas vamos? Não vamos? Sim... A não ser que um de nós morra antes... Nem... Isso não é um problema... Você sabe disso... A morte não é o fim... Ah... Eu esqueci desse detalhe... E vocês veem essa mulher... Luciano Corrigio de Keliaks... Chamando... O... Falx... De marido... Ah... Eu chamo ela pelo nome, tá? É Lady Léfia... Então... Vejo que recebeste minha... Missiva... Sim... Recebi... Ah... Alguns dias atrás... E... Encaminhei até... A Cidadela... Como você havia solicitado... Certo... Então... Bem... Seus serviços são necessários... E... Ah... É claro que existem recompensas a serem... Colocadas fora o futuro da união de nossas famílias... Bem... Ah... Estou aqui para ajudar no que precisar... Eu conversei com... O... Esqueci... Com o líder dessa ordem... Do seu Knights... E ele me permitiu ficar aqui... Para estabelecer minha baixa de operações... Ah... Que bom... Bem... Ah... Então... Você precisa de alguma coisa? Bem... Vocês precisam que eu faça... Preciso dos seus Dotes Arcanos... Estão à sua disposição para o que precisar... Passem o que precisa... Que seja feito... E... Será feito... Certo... Bem... Ah... Nós temos alguns pequenos problemas para resolver antes... Então... Bem... Eu diria... Sinta-se à vontade... Mas acredito que você já fez isso... Não... Eu... Me viro para os outros e digo... Ah... Esta é Lady Lathia... O nome dela para ser... De mais alguma família importante de Kelyax... Então... Minha... Recém-futura ex-esposa... Recém-futura ex-esposa? Então... É... Casamento de alianças em Kelyax... É... Nobreza no geral... O Morgant tira o capacete surrado dele... E leva o capacete junto ao peito... E faz uma saudação... Tipo... Meio desengonçada... Meio desengonçada... Mas brusca... Sabe, senhorita? Eu apenas... Cumprimento você de volta... Vejo que você tem... Serviçais bastante incompetentes... Ao menos ao que parece... É... Só o que parece... Dos incompetentes... Porque o Gellius não está aqui... Então... Tudo bem... A questão é que o Gellius é para ser o único... Que ela respeitaria... Isso é verdade... Então... A... Lei de Left... A família de Left... É especialista em... Assuntos arcanos... Então... E as especialidades... E a especialidade delas são... O estudo e a manufatura de itens... Com propriedades mágicas... Então... Se vocês precisam de que algo seja feito... Apenas me comuniquem... E eu irei... Passar os pedidos à frente... Interessante... Só deixa eu fazer um... Pequeno adendo... Ela já tem magia de teletransporte, Max? Eu acho que ainda não, né? Pelo nível dela... Ainda não... Então vocês estão limitados... A... A fazer itens que dá para comprar em Cenara... Que é a cidade mais próxima aqui... Tipo... Por exemplo... Quer ver? Que eu te falo para você... Cenara... É... Quando tiver teletransporte... Ela pode ir para onde ela quiser e fazer... Não é tão problemático... Não é tão problemático... Mas por enquanto... Como a boa de princípio aqui... Ela está limitada ao que Cenara oferece de recurso... Cenara... Tem... Um... Base Value de 5.200... Então qualquer item... Que possa ser feito... Até esse preço... Ela consegue fazer de boa... Certo? Eu imagino que isso inclui upgrade, né? Sim... Uhum... Então tipo... O... Mas tipo... O upgrade... Você tem que levar em consideração... O preço total do item, né? É... É sim... O preço total do item... É... Para fazer o item final... Até onde ela consegue fazer... Quando ela tiver teleporte... Ela pode ir teleportar para Absalom... Para... Para Igória... E fazer o que ela quiser... O preço é muito baixo para a gente... Nesse exato momento... Vocês podem também... Se vocês quiserem... E que vocês também tem teleporte, né? Esse é um problema... É... O Peppa não tem teleporte... Me dá um nível... Vocês podem então... Se vocês quiserem... Nessa situação... Que ela vá... Até... Egorion... Fazer isso... E vai fazer os itens... Você vai demorar um pouco mais... Para ficar pronto... Ela tem que viajar para Igória e tal... Mas... É possível? Uhum... Porque Igória é... É mais ou menos perto daqui... Lá ela tem... Tens infinitos... O Peppa lá do... Do Hell's... Uhum... Do Hell's Rebels... Ele tipo... Vai e volta para... Para as cidades... Com o teleporte... Fazer as coisas... Eu não lembro que você vai... Mas você vai e volta... O teleporte é uma magia de nível 5? Eu acho que é... É... Quanto custa um scroll de nível 5? Não é tão caro não... 1.200? Não... Mais ou menos que isso... Não... Você tem certeza? Sim... Ainda tem uma chance razoável... De você aparecer embaixo da terra... Ou isso morrer na D&D? Você pode aparecer num local... Depende do que você rolar... Você pode aparecer num local parecido... Mas... Tipo... Parecido com onde você vai, sabe? Mas não é... A chance de você... Só se fosse um lugar que você nunca foi... Que pode dar muita merda... Uhum... Um lugar que você não conhece... Um... Ó... Um scroll de nível 5... Tem razão Peppa... É isso mesmo... É... 1.125... Eu achei que foi mais barato... Uhum... Beleza... Então... Provavelmente não é... A gente entrega quase que a Bag of Hold inteira... Então... E... A gente provavelmente vai descer com ela até Cenara... Em Cenara a gente vai tentar comprar... É... Dois scrolls, né? Um de ido e um de volta... Uhum... É a passagem de avião mais cara que tem... Hahahaha... Em Pathfinder... Então... Porque ela tem condições de usar sem o menor problema... Beleza... Ela tem... Um roll dos... É muito... Muito difícil você errar esse roll... Muito difícil... Uhum... Já viram acontecer... Mas é muito difícil... Beleza... Conforme eu vou... Pode falar... Aí... Ela pode ir... Pegar tudo que ela precisa... E eventualmente voltar... Nem que pra isso ela precise de mais scrolls... Conforme vocês estão conversando com... Com... Com ela... Com ela aí e tal... Um homem se aproxima de vocês também... É um homem... De cabelos... Começando a ficar grisalhos... Usando roupas... Claramente... De mago... Sabe? Tipo... Ele tá escrito mago na cara dele... Praticamente... Esse nome é familiar... Ele chega pra você... Pra vocês... Com licença... Vocês estão em busca de teletransporte... Não é mesmo? Sim... Bem... Eu não sou exatamente... Como eu posso dizer... Um mago... Que é contratado... Para fazer serviços... Para qualquer um... Mas vocês não são qualquer um... Não é mesmo? Vocês pagarem pra mim... Eu posso congerar a magia... Você já ouviu falar de... Etiqueta? Sim... Principalmente na presença... De dois nobres... De aquele axe... Bem... Você tá bem... Tenta de novo... Você tá bem... Tenta de novo... Então tenta de novo... Como eu disse... Eu... Eu cutuco... O Leon... Olha só... A nobreza... A nobreza indo embora... Em dois minutos... Cara... Você percebe... Que ele... Abre um sorriso assim... Tipo... Totalmente... Ele tá... Sua atitude... Falx... Muito satisfeito... Isso é sarcasmo... Ou você tá falando sério... Ele parece satisfeito... Ele parece que ele viu... Alguma coisa em você... Sabe... Tipo... Que... Ele não vem há muito tempo... E... Ele diz... Bem... Meu nome é... Garlan Ornelus... Sou... Um nobre... De... A grande cidade... Que não é mais tão grande assim... Infelizmente... Graças aos nossos novos regentes... De Corvossa... Aaaaaaah... A colônia... Agora pode rolar uma nobreza... Pra vocês tentarem... Dicenir alguma coisa... Sobre o nome dele... Curiçada... Eu já tenho que esse aqui, o cara... Pode ser... Ah... Arcane... Também... Nesse caso... Porque ele... Cane... Esse aqui... 23... 32... Beleza... 28... Beleza... 28... Só pra isso a gente serve. Beleza. Você, Morcante, sabe que a cidade que ele falou, Corvossa, era uma antiga colônia de Keliaques, mas ao norte. Nas terras mais bárbaras que tem aqui. Que é Variz, uma região bem mais não civilizada. E a cidade de Corvossa era uma espécie de ponto, eu posso dizer, um ponto de civilização no meio da devastidão que existe lá em volta. Que era uma colônia de Keliaques. E entre os soldados, etc, que foram lá e tomaram a cidade, conquistaram a cidade dos bárbaros, existia uma família chamada Ornelos. Que era uma família bastante envolvida com artes mágicas também. Então, desde então, os Ornelos são nobres da cidade. Porque eles ajudaram a conquistar o local. Basicamente. Você, Falx, não lembra o nome desse cara? Garlan, pra você, não me clica nada. O sobrenome certamente te lembra alguma coisa. Mas o nome Garlan, Garlan, pra você, não diz muita coisa, não. Mas você sabe que um Ornelos, pelo menos, que morreu já há uns 50 anos atrás e tal, era alguém muito importante. Tipo, era... Diziam que era um dos mais importantes de todo o Inerci. Ele não era um mago da Academai, não? Exatamente. Você, Grigori, que tem conhecimentos arcanos, sabe que a família Oneros, a família desse cara aqui, Ornelos, eles são fundadores de uma das maiores escolas de magia de todo o Inerci, que é a Academai, uma escola de magia que fica localizada em Corvoça. E é uma escola focada em conjuração, basicamente. Invocar coisas e coisas assim. E há algumas décadas atrás, um mago muito poderoso da família Ornelos, que era considerado como um dos magos mais importantes e poderosos de todo o Inerci, sabe, naquela época, ele foi atacado por um grupo de criaturas do inferno muito poderosas. Eu tô falando Pitfandis, sabe, os diabos do CR-20. E num confronto épico, no salão da Academai principal, ele derrotou os três Pitfandis e morreu junto. Ok. Certo. Agora conhecimento de player, Caio. Esse cara apareceu no Curso de Crimson Tron? Não. Vocês mataram um Ornelos no Curso de Crimson Tron, mas não era ele. Vocês mataram o atual regente da... Naquela época, né, o atual diretor da Academai. Deve ser parente. Beleza. É aquele negócio... Eu já não te matei com outra cara? Bem, mas como eu ia dizendo, eu não sou um mero mago que pode ser contratado para fazer serviços, mas para pessoas importantes como vocês, estou bastante disposto a ajudá-los. Eu posso levar a senhorita Letia até onde ela quiser com a matriz de teletransporte. Talvez eu não volte, pois eu não preto voltar pra cá, mas a viagem de ida é por minha conta. Se assim quiserem, meus senhores. Mas, Lorde Ornelos, o que faz por aqui? Tão longe de Corvoça. Bem, eu estava atrás de um grupo de pessoas que aparentemente está interessado em um portal para o inferno. Eu levanto a mão assim. Nós? Bem, vocês são as pessoas que estão realizando um ritual que está sendo, como eu posso dizer, gerenciado por um barão aqui de Keliax, um barão mago? É, mais ou menos. Bem, Dalaros Fex é o nome do barão, certo? Sim, esse é o nome do infeliz. Ele estudou na Academai, fomos colegas de classe, quando eu ainda era um aluno. Você tem ideia do que ele está querendo fazer? Bem, até tenho, mas eu gostaria de falar com um pouco mais de privacidade, se é que vocês não se importam de irmos para um local mais reservado. Eu gostaria de avisar que provavelmente o barão nos mantém sobre como é que eu posso dizer? Observação mágica. Então, se você tem como prevenir isso, senão você não vai ter a discreção que você quer. Pode deixar, imprevenciarei isto. Bem, vamos até uma sala onde possamos conversar mais à vontade. Tipo, eu me transformo completamente do que eu era no soldado e eu me transformo no nobre que o grupo ainda não viu. E Leon? Pode falar, pode falar. Não, continua. Você olha, o único guerreiro do grupo atualmente, que é o Morcante, não vê nada de mais esse cara. É o nobre, a mofadinhas, se gabando de seus poderes mágicos, sabe? Não vê nada de mais. Os dois arcanos do grupo, o Grigori e o Leon, sentem que tem alguma coisa muito errada com esse homem. Não muito errada, ruim, para vocês, pelo menos, sabe? Tipo, você sente um poder latente muito grande nele, Leon. Muito grande. O diabo que, tipo, está dentro de você fica meio excitado ao vê-lo, sabe? Tipo, meio que, eu posso dizer, como se encontrasse alguma coisa que ele nunca viu antes, alguma coisa que ele está impressionado de encontrar pela primeira vez. Uau. Melhor sobre as linguistas. E você, Grigori, você tenta olhar ele para tentar sentir o poder dos ídolos latentes dele e tal, mas você sente uma força vindo dele muito forte. Muito forte. Não é nada... Você tenta usar magia desfartadamente para descobrir o que é, mas você não consegue perceber com magia. Ele está protegido de alguma forma. Mas você sabe que tem alguma coisa errada com ele, sabe? E você acha que ele está querendo demonstrar isso para vocês. Se ele não quisesse, você não sentiria nada. fazer aquela cutucadinha do Willy. Caio. Oi. Enquanto a gente está indo para o lugar mais reservado com ele, eu tento ter um momento um pouco afastado com o Fawkes para cochichar isso no ouvido dele. O mais baixo possível para que ninguém ouça ou perceba. Você consegue. Ele parece que não está se importando muito com isso. Fawkes. Esse cara está escondendo alguma coisa muito forte dentro dele. Então, não me surpreende muito, mas... Caio, eu tenho alguma ideia do que eles estão... Posso dizer... você sente uma ligação forte com ele. Fawkes. Você não sabe dizer o porquê. Talvez por ele ser um nobre também. Você não sabe dizer o porquê, mas parece que você tem uma ligação muito forte com ele. Você sente uma familiaridade estranha com ele, sabe? não é porque o nome era o mesmo nome do personagem de Hells Vend de Chico Curse. É outra familiaridade tão estranha quanto essa. A gente sabe que esse cara... E vocês vão numa sala mais reservada e tal aí na cidadela. Um quarto que ele pegou pra ele. Tem aí cadeiras pra vocês sentarem e tal. Ele peça... Eu gostaria que vocês sentassem, pois o que eu mostrei pra vocês talvez os derrubem. Ele vai mostrar a fecha do morcante. Ele vai mostrar o quê? A fecha do morcante. Olha isso! 23 de trip. Isso é tudo. Você senta nas cadeiras de mog no trabalho todas barrocas aí. Ele conjura uma magia de uma área em volta de vocês de silêncio e outra área em volta de vocês que nada é visível, sabe? Mas a magia de nível alto que ele conjurou aí. E nisso ele coloca a mão no rosto. Olhem bem a minha face. Poucas pessoas viram a face e viveram pra contar a história. E ele meio que... Não, só tô tossindo aqui. Fala aí. E ele coloca a mão no rosto e meio que puxa uma espécie de máscara só que é uma máscara fantasmagórica, sabe? Uma pele. E se tivesse alguma coisa no rosto dele ele puxa assim e ao fazer isso ele se transforma em outra criatura completamente diferente. é um bodak. Todo mundo rola à vontade ou morre. Tudo foi um plano do barão. Bodak aqui não é tão forte. e vocês veem essa criatura pés fingindo chifres no rosto pulando uma coroa segurando um cajado e... não tá com o vídeo pra já na mão, né? Porque... whatever não tá citando de não show off mas pode rolar. Ah, faz planes mesmo? Planes não. Pode ser religion pra quem seguir os modelos. Se não é planes. É aí. É, trove. Eu só comento Ah, é por isso que eu gostei tanto de você. Se for religion o check é mais fácil? Pode descer mesmo. É que religion é pra você basicamente pra outras pessoas não seria. Então eu vou rolar planes porque o meu planes é maior do que o meu religio. Beleza. Eu rolei mal pra cara. Beleza. Fawkes Você sabe alguma coisa dessa criatura? Ele é Lortrak um duque infernal. Tipo, lá na hierarquia do inferno tem Asmodeus no topo da hierarquia sabe? No organograma máximo do inferno. Aí embaixo dele tem todos os infernal lords os arquidevils desculpa cada um com uma área de influência e abaixo dos dos arquidevils tem os duques do inferno. Ele é basicamente o nobre do inferno que comenta um pequeno fieldo numa das áreas do inferno. Ele é um duque do inferno. Este aí em específico o Lortrak ele é um duque exilado do inferno. que ele meio que como posso dizer estava tramando destronar um dos arquidevils e tomar o lugar para ele. Descobriram isso e ele foi expulso do inferno. Não se sabe onde ele está desde então. Aqui aparentemente. ele pode ser considerado um monstro. porra. A gente está na ordem do pique e vai FUDERA DA GADA e está correndo. Bom, mas o 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 mago velho na verdade é o cara mais novo com chifres. Certo. É um chifling. Tipo, o que isso quer dizer? Mas ele fica quieto fingindo que entende porque todo mundo está uau. Então eu identifiquei que ele é esse duque. Específico. Então eu vou fazer a pergunta mais engraçada que eu posto no momento. Que diabos você está fazendo aqui? Ele dá uma risadinha. Bem, digamos que está acontecendo neste momento uma espécie de mudança na do equilíbrio dos poderes do inferno. Aqui nessa região de Keliaks. talvez um dos diferentes arquidevils ganhe uma influência muito grande nesta área. Mais do que devia e mais do que eu gostaria que tivesse. Afinal de contas, você sabe, os arquidevils não gostam muito de mim. é, né? Vamos lá, arquidevils, arquidevils. Ah, cara, eu estou fazendo aquela lista na minha cabeça de quem são os arquidevils. e eu te falo, peraí, eu também não sei de cabeça. Os arquidevils de Pathfinder são baratos, Dispater, Mamon, Belial, Gerion, Moloch, Beelzebú, Mephistófolis e o primeiro e único, Asmodeus. Typhon já morreu, né? Acho que sim. Tá. Beleza. Então, qual dos nove? Bem, um daqueles que me antagonizou enquanto eu era um dos seus humildes servos. Pela história que você sabe, os dois pessoas que eles serviam eram Mephistófolis e Gerion. Eram os dois, posso dizer, os dois que tretaram com ele, basicamente. Tá. Ah, não sei das Modeus, problema não é meu. Inclusive, dizem várias das histórias que ele era um dos queridinhos de Asmodeus. Era o prefírio de Asmodeus, tem muitas dessas histórias aí no meio. E, digamos assim, por conta disso, eu gostaria de ajuda de mortais para impedir que este Archdevil ganhe muitos poderes. Entretanto, eu não posso envolver diretamente, pois se ele souber onde eu estou, bem, eu posso não ficar aqui por muito tempo. Vamos fazer aqui um adendo. Nós somos tão maus, mas tão maus, que um demônio veio fazer um pacto com a gente. Basicamente. Conseguimos, caras, chegamos lá. Finalmente. eu puxo a carta dos Barbazoo e dou um slide assim na mesa, na direção dele. Tipo, é o único pedaço de informação concreta que eu tenho que alguém age por trás do Barão. Que o Barão é pau-mandado de alguém. ele fala para você o portal ao qual vocês estão querendo selar, ele fala selar com risinho, sabe? É conhecido como Inferno Gate. É um portal que dá diretamente para os domínios de Moloch. Um portal para o sexto inferno. Exato. E este portal tem um guardião. Um poderoso demônio da heresia que é o único capaz de realmente controlar o portal. Dizer quantas pessoas entram, quantas pessoas saem. Eu temo que o que vocês farão ou o que um Barão pretende fazer quebre este equilíbrio que existe neste portal. Se isto acontecer, é possível que uma quantidade desenfreada de diabos surjam por lá. O que eu proponho para vocês é que vocês ao invés de selarem o portal peguem para vocês. Bem, é uma ideia muito interessante. Eu adoraria fazer isso. a gente só não tinha eu dou uma cutucada assim no Elyon o conhecimento arcano para isso. Conhecimento é superestimado. Apesar de eu ser um mago com inteligência muito alta eu sou obrigado a concordar com o feiticeiro Elyon. vocês não precisam controlar o portal de maneiras arcanas apenas controlar seu guardião sim. E como isso precisa ser feito? Bem, ele aponta o dedo para você e da sua bag of holdings abre assim e sai o medalhão infernal. Beleza. Caio, eu só preciso fazer uma coisa para ter certeza que esse cara é tão poderoso quanto eu acho que ele é. Eu rapidamente dou uma ordem para o Elyon Elyon detectar magia nele. Detectar magia nele. Cara, eu não sei se ele tem uma magia muito poderosa nele, tem que ser detect evil basicamente para fazer isso. Mas vamos supor que foi. Cara, você detecta magia e você entra em pane e sai tela azul e sai fumacinha dos seus ouvidos. Eu falo para o Fawkes feito árvore de Natal. Depois de alguns minutos que você está paralisado. O feedback de você da Detect Magic numa hora de magia muito poderosa dói, cara. Sim. Uhum. E eu só não é tão superestimado assim, não. O cara virou a Jean Grey por um instante, sabe, usou o poder e começa a gritar o nariz sangra. Aí fala é muito forte com o tom o venta. Eu sempre imagino assim, acho que e o medalhão sai voando na bag of hold e vai na mão dele. Este pequeno pingente aqui foi algo que o barão da Lerus Fex criou com sua pequena fortuna nos últimos anos. Ele serve para aprisionar um Enes de Devil em específico, o guardião do portal. Se vocês aprisionarem ele aqui, ao invés de aprisionarem ao invés do barão aprisionar, terão literalmente o controle sobre ele. Muito interessante. Eu puxo a lista dos itens que o barão pediu. O ritual para prender o Enes de Devil tem a ver com isso aqui? Exatamente. Vou lhe explicar da maneira como posso dizer mais simples possível. Você sabe qual é a maneira mais básica de se prender um Eslopanar? Não sabe? Círculo de proteção você invoca e você precisa do nome dele. Exato. Digamos que ao perforar o coração de um Eslopanar bom com um chifre de unicórnio você produz um Círculo de proteção contra o mal permanente. Muito mais poderoso do que um Círculo normal. Interessante. Esse eu deixo anotado para futuras referências. Inclusive você sabe que os unicórnios têm sido de proteção contra o mal, sabe? Atiu. Então você está meio que fazendo isso ficar permanente. Certo. Não é preciso muito mais do que isso. Apenas saber usar o medalhão e fazer o ritual. É bem simples. Posso passar instruções para vocês se vocês quiserem. Por favor. Ele retira uma folha do Grimório dele e entrega para a pessoa mais inteligente do grupo que deve ser o Grigori provavelmente. Grigori, quanto de índice você tem? É, 18. Beleza. Muito obrigado. Eu tinha medo de que ia virar o... eventualmente o Dalek. Eu acho que antes ele entrar acho que era, cara. Eu estou aqui com o meu humilde 13. Aqui eu não saio. você é bem inteligente para um soldado. Tem que ter 13 para usar com os poderes legais, cara. Eu não mato com força, eu mato com irritação constante, né? Mas este não é exatamente o desequilíbrio de força ao qual eu me refiro. É outro desequilíbrio. E eu gostaria da ajuda de vocês para evitar que isso aconteça. Pois diga. Eu não diria o que é ainda, pois talvez eu consiga deter antes que ele aconteça. Mas, saiba que no futuro talvez precisarei da ajuda de vocês. Certo. Nenhum impacto. Nada. Bem, eu prefiro acreditar na palavra das pessoas neste caso. Eu estou lhes dando o poder de um portal para o inferno no qual vocês podem entrar, voltar, convidar coisas de lá. Em troca disso, eu quero um pouco de gratidão apenas. Certo. Obrigado. As modões lhe paguem. Valeu, cara. Eu acho que nós temos um trato. Bem, que assim seja feito, então. eu apenas penso que você se lembre, eu sirvo as modões acima de tudo. Todos nós servimos, meu caro. Todos nós. Talvez não ele, aponta para o morcante. Eu, eu dou de ombros. Também, alguns de nós não sabem que servem, né? mesmo que isso venha a ser a minha morte em eventuais planos e planos além do plano material, é só o que eu gostaria de dizer aqui. Sem ofensas. Não estou ofendido, muito pelo contrário. Gostei da sua atitude, muito boa para um mortal. Se bem que você não é um exame de mortal, não é mesmo? Eu não tenho muita ideia no momento, eu ainda estou procurando respostas para isso. Digamos que eu mesmo não sei o que é você exatamente. Digamos que eu fui excluído do WhatsApp dos Dark Devils para saber esse tipo de informação. Bem, eu sei quem sabe. Poderia me dizer? Estou procurando o nome dele. Basileus. Basileus, sabe? Muito interessante. Muito interessante. Bem, em todo caso, eu teleportarei a sua noiva para Egorion para que ela possa fazer as suas artefatos arcanos para vocês. E depois disso voltarei para a minha humilde corvoça. Eu tenho uma academia para tentar recuperar. E ele volta à forma normal dele, à forma normal do mago. E vai saindo da onde vocês estão, sabe? Opa, peguei um isso errado. Vai saindo da onde vocês estão. Enquanto ele vai saindo, ele olha para você e Leon e fala Estive com seu irmão recentemente lá em Corvoça. Ah, e aí? Ele está se divertindo com um grupo de amiguinhos. Deixa eu te perguntar, ele sabe de mim? Eu disse que ele tinha meu irmão. E como ele reagiu? De qual eu estou curioso. Eu acho que ele não entendeu. Parece divertido. Bastante. Continua cutucando ele, tá? Pode deixar, farei o melhor. Você pode levar um pacote para a gente? Para onde? Para Corvoça, se eles ainda estiverem lá. O problema é que eles visitaram alguns meses atrás na cronologia do mundo, então eu acho que eles não estão mais lá. Estão querendo escamotear item entre campanhas. Glorioso, cara. Glorioso. Não, eu quero mandar uma... Uma Fingue 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 Eu só estou devolvendo uma que a gente recebeu. Uau. Então, paciência. É que, teoricamente, eu acho que eles estão um mês atrás, na frente de vocês no tempo, sabe? Então, eles estão... Aliás, vocês estão um mês adiantado em relação a eles no calendário. Então, já aconteceu essa história de Corvoça, basicamente. Eu acho que eles foram embora já, espero, não ficam morando em Corvoça. Olha, Caio, pelo andar que eu estou fazendo itens lá, talvez a gente não esteja lá. Acho que não. O mago te expulsou de lá, já, provavelmente. Eu não sei, eu estou brincando. É uma piada. Ah, ok. Nisso, ele sai e, tipo, depois, quando eles quiserem que a Letia vá embora, ele transporta ela pra lá. Por enquanto ele está aí, ele senta numa cadeira, pega uma revista e começa a ler, cruza as pernas e começa a ler. De maneira displicente. Ah, basicamente, quando todo mundo tiver lista de itens e etc. Beleza. Bem, qual é o próximo passo de vocês? Vocês estão na Cidadela ou em Yael? Deixa eu parar pra pensar. Deixa eu colocar vocês no mapa pra ajudar vocês a pensarem. Tá. A gente tem os nossos copycats pra caçar. A gente tem a nossa última recompensa pra ir atrás, certo? e parece que os unicórnios voltaram pro menu. Hum. Parece que ir atrás dos rogangers parece legal, mas a gente tá com dois a menos. a gente A gente pode torcer pelo melhor. Eu não sei se atrás da dama das bestas vai ser muito melhor do que isso também. Uhum. Pra onde quer que a gente vai, a gente tá fodido. Isso é o jogador falando, tá? A gente tem que ir pra um lugar onde a gente pode maximizar nossas forças, tipo, tem um lugar onde todo mundo pode levar trepa e magia pelas costas. Mas aonde? Beleza, eu já vou tirar os unicórnios dessa brincadeira então, porque eles tem quatro patas. E eles batem com as quatro por turno? Não, quatro patas aumenta a dificuldade de você dar trip. Ah, eu confio no meu trip. Eu confio no meu taco, você pode dizer pra ele. Literalmente. Não, aí seria a D&D. Eu só acredito em você o dia que você der trip numa cobra. Por regra, você pode, curiosamente, não que paca sentida, que eu só vira ela. Ela faz um barrel roll, sabe? Tipo... Então, eu acho que a gente pode pelo menos começar a ir atrás dos nossos doppelgangers. O que vocês acham? Bora! Concordo! Grigori, você tá por aí? Tô! Tô só ouvindo. Concordo. Beleza. Eu sugiro que vocês estarem prontos pra passar despercebidos dessa vez por cenário. Ok, facilmente. Eu sou a pessoa mais comum que você conhece. Ah, não, você não precisa. Eles não fizeram cópia de você. Eu sou muito comum. Eu boto meu capacete vira um mendigo 3 de novo. Eu imagino que vocês passam a noite aí nessa delordial, né? Fato de contas, tá tarde já. Eles chegaram aí no início da noite. Então, passa-se mais um dia. Ah, Caio, parte do pressuposto que nesse exato dia, inclusive, o seu app de fazer marcação de dia tá funcionando? Funciona. Funciona sim. Então, se você marca que esse é o dia que a Mari saiu... Eu só não lembro como faz. Se você quiser anotar aí o primeiro diabadios, eu não lembro de cabeça. Só anotar na sua ficha mesmo. Funciona minha marcação, eu só não lembro como faz, na verdade. Marque, eu não lembro como funciona. Eu tenho que fazer uma pay mais bonitinha. Porque, tipo, ela tem que levar, ela tem que vender as coisas, etc. No máximo, eu mando o sending pra ela. Beleza, beleza. Pra mandar a lista de compra, sabe? Beleza, tranquilo, tranquilo. Bem, vocês dormem nas camas que eles recebem pra vocês aí na cita dela. No outro dia, vocês acordam e estão se preparando pra partir da cita dela. Quando vocês vão sair pela porta principal do castelo, que tem aquela... aquele portinho que desce com a madeira e tal, vocês encontram na frente de vocês um homem que vocês conhecem bem. O... Lictor da Ordem. Luca Orciliani. Esperando vocês... Como esse cara é feio. Com uma cara cara de coitado, mano. Esperando vocês com uma cara de cu que ele normalmente tem, é normal. E uns papéis na mão. Pois não, Orciliani. Ele entrega os papéis pra você e isso aqui é verdade. E vocês veem... Isso aqui é. Tem uma... Tem uma carta aí, né, selada. Já foi aberta já, mas ela tava selada originalmente com o selo que vocês conhecem muito bem, que é o selo da casa Fex, né, do barão. Vocês abrem e tem uma carta grande com alguns outros papéis aí no meio. Alguém pode ler a carta ou eu leio a carta? Eu posso ler. Beleza. Beleza. Caro Lictor, Lucan, Orcelani, cara de cu. Lhe escrevo para alertar sobre um grupo de desajustados que no momento deve estar perambulando pelo bosque dos sussurros. Talvez até mesmo tenha buscado auxílio da estimada e valorosa ordem da PIC. Esses homens outrora estavam sob minha tutela e proteção anteriormente, mas devido a uma série de atos hediondos, os dispensei de meu serviço. O líder deles é um tífling clérigo de Asmodeus chamado de Valerian Fawkes. O líder deles é um barão tífling clérigo de Asmodeus chamado de Valerian Fawkes. E entre seus números um clérigo ferreiro chamado Teras, não encontra-se mais entre a gente, um feiticeiro chamado Elion, eu aponto para o Elion, um mediúnico chamado Grigori, eu aponto para o Grigori, um real knight da Ordem da Cremalheira, nascido que virou Ordem of the Wreck. Uhum. Nossa, eu achava que tinha outro nome para isso. Nascido plebeu chamado Gellius, ele esqueceu de escrever que ele é sobrevivente da Batalha de Devil's Run. Então, e um tífling de baixa estatura nascido escravo que atende pelo nome de Dalek. Nossa, nem eu sabia que o Dalek era escravo. Talvez esteja se perguntando, tá faltando alguém nisso aqui, não? Morcante tá, tipo, cara, se eu for preso, eu tô livre. Puta que pariu? Se eu for preso, eu tô livre. Nossa, se o grupo for preso, eu tô livre. Sabe, tipo, eu não cometi nada, eu sou apenas o cara que tava perto dos eventos. Na verdade, você não tá preso porque você assinou o contrato. Uhum. Então, você tem que ajudar a gente a se livrar caso isso aconteça. Eu era uma testemunha. Eu era o credor do grupo, eu assinei em boa festa. Consigo. Talvez esteja se perguntando o que um grupo como esse de aparente envergadura moral e temente a nossa majestade infernal tenha feito de tão grave. Acontece que o Tiflin, supracitado, na verdade, é um procurado criminoso conhecido, pedido pelo nome, pelo risco assim, apelido, Blood Devil, responsável por chacinar dezenas de fazendeiros no coração das terras de Keliax. E, apesar de mais discretos, o recente do grupo também é feito a matança indiscriminada. Por onde eles passam, deixa um rastro de sangue em recente passarinho dos meses. As vezes, até mesmo o Hell Knight que estava sob a custódia da Glorious Reclamation foi acissada. Aparentemente, o barão não tem corretor ortográfico. Então, foi assassinada por este grupo de baderneiros. Junto a essa missiva, estou lhe enviando reportes de jornais e documentos que relatam os crimes do Blood Devil. É, e contam sobre os desenvolvimentos encantários. Eu espero que fique de olho neze e zele pela segurança das asanas de Keliax que habitam o Bosco Sussurro, pois eu não me surpreenderia e se algum apacata vila que cruze o caminho desse malfeitor seja massacrado apenas por prazer. Arquibarão Darellus Fax. Eu termino de ler, cara. Sua pergunta? Isto é verdade? Sim e não. Qual verdade você quer? Conte-me sua versão dos fatos. Nossa. Ah, vamos lá. Sim, um grupo de desajustados está perambulando pelo Bosco de Sussurros. Eu chamo eles de meus servos. nós prestamos serviço para o Barão. Então, e, bem, Atos Ediondos, ele nunca, ele não dispensou do serviço dele. Nós meramente mudamos de, como é que eu posso dizer? nós chamamos a atenção dos superiores em Keliax. Então, nós somos contratados pelas pessoas mais acima. Eu menciono o nome do Inquisidor. Izinho lá. Ah, o líder deles, Blah, sim, sou eu, eu sou o líder, caso isso não tenha ficado claro ainda. Teras não se encontra mais entre nós. Então, e eu não faço a menor ideia se o Dalek era um escravo. Então, eu não sei dizer se isso é verdade ou não. Tipo, eu estou pegando assim nos maiores detalhes possíveis que nem a porcaria de um advogado chato. Uhum. Sim, eu testemunhei muitas das chacinas do Dalek, algumas delas, inclusive, foram pelas minhas ordens contra os inimigos de Keliax. e não, a nossa matança não é indiscriminada. Ela é bem... Qual é o contrário de um indiscriminado? Sedativa. Discriminada? Discriminada. Ela é bem seletiva. Precisa. Sim, nós deixamos um rastro de sangue daqui até Cantária e voltando. Então, em serviço à rainha, claro. Nesse ponto, ele aperta os olhos para você dar atenção em você. E sim, eu matei tua irmã. Porque ela se recusou a obedecer ordens e comprometeu os nossos planos. Eu seguro o pique. Sabe? Estou sentindo. É agora. Eu dei a ordem. Teras e... Estava lá. Teras e Gellius realizaram o feito. Me desculpe, mas ela foi incompetente. Quer tentar rolar alguma coisa? Demonstrativa. Eu estou falando a verdade. O que é isso? É diplomacia. Falar a verdade é o que? Diplomacia. Diplomacia. Eu acho que eu vou ter que ajudar. Eu não me encontro no que ele pensa. Eu só quero que ele realmente acredite que eu estou falando a verdade. Assim, você está tentando fazer os seus argumentos para serem razoáveis, na verdade. Nossa, ajudei pra cara. Ajudou, deu mais dois. Olá. Mais alguém quer ajudar? O que você falou para ajudar, Grigori, exatamente? Qual foram as suas palavras? Eu não estava lá. Eu falei com ênfase. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Espera aí. Eu falo para ele, bem. você tem que considerar também que nessa carta tem as palavras de um traidor, né? Ele suspira assim. Chegaram aos meus ouvidos histórias de que um grupo de pessoas estava assacrando vilas aqui em Keliaks. Que próximos a cidade de Ricanara. Pelos boatos, as pessoas pareciam ser vocês. E eu não acredito que fossem vocês, pois já me encontrei com vocês antes, vocês não pareciam ser esse tipo de pessoa. A carta me reacendeu algumas dúvidas, principalmente o fato de minha irmã ter sido assassinada. Se vocês... Gostaria de dizer que ela não foi assassinada, ela pelo menos teve a decência de morrer em combate. ele balança a cabeça ficando um pouco mais satisfeita com essa palavra, sabe? Por enquanto, vocês não são bem-vindos aqui em nosso castelo. Se vocês conseguirem provar que não são as pessoas que estão por aí matando as vilas, posso rever a imersão. Até lá, retirem-se, por favor, da minha cidadela. Ok, vila X, cidadão Y. senão a minha cidadela também está lá. É, mas o cara só viu a gente lá, a gente não provou para ele que não foi a gente que matou a peranteira dele. Vai aqui, né? E a palavra de o único que é um problema assustado não é exatamente prova de alguma coisa. A prova mais prática é a cabeça dos caras do destaque e uma magia de falar com os mortos. Bom, e se e já que ainda te resta alguma dúvida, não se esqueça de uma coisa. Quem te mandou essa carta não está nem por dentro de quem está nesse grupo. Eu aponto para o Morkant. Eu saúdo ele. Saúdo. E como eu não sei que por baixo desse cabelo esse capacete não é careca e usa o martelo. Eu tiro o capacete e mostro aquele cabelão ao vento, cara. É fute, foi fita, sabe? Além disso, não te parece muito conveniente que essa carta só retrata as pessoas que estavam na presença dele quando a gente firmou o primeiro contrato? Na verdade, aqui não há nenhum homem como eu, mas eu entendo. É. Eu confesso que vocês que eu estou desconfiando da carta nossa de verídica, mas vocês não são bem-vindos ainda aqui, que fizeram com a minha irmã. Tudo bem. Se capturarem as pessoas que são responsáveis por isso, eu posso reconsiderar o meu pensamento. Até lá, a porta da rua é sobre a tia da casa. Eu entendo a sua posição e você vai se arrepender por ela. E vamos embora. Vocês saem do castelo, fecham a porta. A porta fecha atrás da gente, né? Pá. Fecha a porta. E você vê alguns celknights com arcos olhando feio para vocês. Não a ponto de atirar em vocês, mas apenas olhando feio, sabe? Eu questiono o Fawkes, nós conseguimos o preço daquela recompensa? Sim, pagou. Sim. Ah, ótimo. só vai ser difícil trazer a última. Ah. Bom, para trazer a última tem que trazer os outros cinco, amiguinho. Nós estávamos em dúvida para onde iríamos antes. A dúvida acabou de se resolver. Então, é o que eu ia dizer. As modelos trabalham certo por linhas tortas. Vou ter que chamar o capetinho, o capetão. Ímpio. É o meu nome. Ele tinha dito que ele estava ao sul daqui, do sul de cenária, mais ou menos, por aqui. Beleza, nós vamos até cenária primeiro. Bem, está na hora de a gente usar aqueles Tolkien de novo. Tolkien? É... Caio, pela luz dos novos acontecimentos, eu estou virando Peppa de novo, tá? Beleza. só para eu pegar no meu próprio pé do próximo do outro jogo. Beleza. Eu ativo o meu Hatch of Disguise e viro para eles. E eu sei que vocês não me conhecem, mas atualmente eu sou galha de um cruzado da... da Gladeza Clamete do Cacete. De Medai, acho que não tinha uma... Não, eu venho daquela guerra lá de cima. de Mendeve, tá. É, eu sou um cruzado de Mendeve, obrigado. Então você vê ele tocando no chapéu e mudando de aparência, basicamente. O Peppa também mudando de aparência. Eu sou Zeste de jardineiro. um porquinho de estimação. Eu ia emprestar meu ouvir um porquinho. Nossa, cara. Beleza. E vocês chegam em Sanara, dois dias depois. Rola dois encontros atórios, Fawkes? Dá para ver se você tem alguma coisa ou não? Se tiver, provavelmente... 27? Não. A gente tem bem baixa, quantas eu estou explorando? Estão só andando. Eu acho que eu consegui. Você conseguiu. o que nós encontramos na estrada nessa questão, Wattful? A gente queria ver uma batalha dos quatro mesmo, né? Por que uma bolete atravessou a rua? Vamos lá, então. Vocês estavam indo pela Espinheiro de Ferro, né? Rola para mim um de 100 aí, alguém? Pode ser um de vocês, dessa vez. 34. 34. 34 lobos, não. É um encontro de boa, um encontro de boa. Rola dois de quatro, por favor. Tira um dos dois, por favor. Boa? Três, você está vendo? Beleza. É só um encontro bem de boa, para falar a verdade. Vamos lá, cara, nós somos conhecidos por tirar, por arrancar a derrota das garras da vitória. Beleza. Então, estão vocês aí, cinco pessoas, considerando que a Milita está com vocês também. Podem se posicionar como vocês estavam andando aí, teoricamente, enquanto aconteceu no meio do dia. Você tem que passar a gente para o mapa. eu estou colocando vocês lá. Sempre bom. Então, enquanto aconteceu no meio do dia, mais ou menos, vocês estavam aí andando a cavalo, podem se posicionar como vocês quiserem, como vocês deviam estar nesse belo dia de caminhada, na estrada, né? Ué, eu não estou aqui, eu não estou me vendo. Ah, eu acho que eu devia ter você, me devia ter o musgo. Peraí. Não. Morcante, os dois têm el, eu me confundi. Ah, então, você não queria ser o Galeos hoje? Cara, é incrível, eu sempre tenho um ferimento de resquício. O World Cup é tipo criança, que está sempre com o joelho ralado, não é possível. Deixa eu me curar aqui. Vem para cá, cavaleiro. Ah, eu acho que eu não rolei minha vida, hein. Você não rola. A gente não rola, a vida. Se você marcar direito, não rola. Ah, é automático? Ah, bacana, beleza, eu marquei lá na ficha. Então, já era. A Melinda está machucada também. Melinda é o curo, pode deixar. Melinda, você acha que a Melinda vai morrer, eu sinto. Beleza. Vocês estão aí, caminhando por esse belo dia, atravessando os cus-sussurros rumo à cenara, quando... Belo dia, menos 11, grau, sem tira. Menos 11, está nevando, cara, está nevando forte, vocês estão vestindo aqueles casacões de pele por cima, quando vocês veem uns barulhos, alguma coisa saindo da estrada em direção a vocês. Eu precinto o almoço chegando. Ah, ia dar um fosrodraque nesses bichos lugares longos. E vocês veem três javalis gigantescos aproximando de vocês. E parece que tem um filhote. Ah, o filhote não tem, peraí, o filhote está errado. três javalis gigantescos. Os ossos dele, né, viraram espinhos e estão saindo por toda a coluna dele. Os jifres gigantescos são enormes passando pra frente, assim. E eles estão com uma certa... Eles estão magros, talvez por conta do inverno, tem pouca caça, sabe? Olhem pra vocês e vocês são a caça deles. Podem rolar a iniciativa. Alguém pediu delivery? Ah, cadê meu toque? Nossa. Estou sentindo que os javales vão dormir no turno zero, hein? Estou acertando um mapa aqui. Peraí. Deixa eu numerá-los. Agora eles têm números neles. Como é que você fez isso? O script. É muito prático. Seleciono eles e digito exclamação numerate e eles são numerados. Passa esse script pra nós depois porque aquele outro, o numbered, ele fica dando crash toda hora. E ele é ruim, sempre puxando o toque especificamente, né? Esse aqui vai ser na melhor. Caralho, por causa vem essa versão paga esta do meu 30. Eu tenho a paga normal. Esse negócio é muito útil. Tem coisas bem legais. Tem umas coisas bem da hora, principalmente pra quinta edição. Beleza. Existe uma, como fala, um companion pra FH 20 que também tem várias coisas. Eu nunca mexi ainda. Eu tenho que ligar pra ver como funciona ainda, sabe? Os caras que fizeram a FH fizeram também um companion pra ela. Bem, primeira, é você e Leon. Eu acho esse javales uma graça e eu quero que eles me achem uma graça também. Charm Monster. Em qual deles? No primeiro aqui. No dois? É. Beleza. Vinte e três, a DC. Cara, o javali olha pra você, olha pra ele, e assim, começa a tocar uma música de bossa nova ao fundo, sabe? Quando a luz usa os olhos, Deus, a luz usa os olhos. E ele está apaixonado por você, Peppa. eu falo pra ele. Podem deixar o primeiro. Ele é meu amigo. Beleza. Vez o três. A gente já te disse que você tem uns fetiches estranhos? Não é fetiche, eu disse amigo. Ele só gosta de bacon, gente. É normal. e esse aqui vai correndo até aqui e não consigo nem vestir a gente na frente. Ele só anda até aqui, basicamente. Então ele anda até aqui. Ele vai andando até aqui. O javali do ex incomodou ele na parte da corrida. Sua vez, Fawkes. É, eu desmonto o cavalo, porque eu não tenho toda essa habilidade, eu não quero simplesmente arrebentar no chão. Pariu. Bem, looks like Mitch's back on the menu. Alguém que é bacon? Eu sempre achei fascinante que um orc, sabe, para o nome do que eu queria, né, que os orcs sabem isso, cara. Não é nem um orc, é um... Sabe, o cara, mora em Mordor, velho, ele sabe que é um menu, imagina a vida cultural que tem em Mordor. Não é Mordor, o cara é de... Putz, esqueci o nome da torre do... Não, ele é de Asingard, acho que não. Ele é de Asingard, quem fala a palavra é um Uruk-hai. Pô, então imagina a vida cultural que tem embaixo da torre do cara. Não é só destruição florestal, tem restaurantes, bares, teatras. eles só querem emigrar pacificamente em direção ao Minas Tirith e o povo lá não quer. Acho que é isso mesmo. Então. Esquece historiado. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu queria dar fireball. Esses bichos têm cent? Oi? Não! Esses bichos têm cent? Provavelmente sim. Você tem aula de nature para saber? Não. Mas se vocês querem cent talvez a gente consiga achar nossos amiguinhos com o cent do meu novo amiguinho. Mas o máximo acho que vai torrar o meu amiguinho. Não, mas acho que isso não funciona. Cent... Você não vai ficar cheirando o cara para falar floresta. É meio difícil. Você vai achar trufas. Talvez um lobo, cara. Talvez um lobo. Isso aí é difícil achar. Pode usar barras triadas. Isso não deu muito certo. E é bom. Beleza. Então você... Foi bacon. Aperta... Olha para lá e manda uma explosão de fogo neles. Sintam o poder do fogo no inferno. Qual que é o DC? O DC é 18. Bem, o seu carinho amiguinho não está mais amiguinho, viu, Peppa? Torraram ele! Mas não fui eu! Beleza. Eles estavam andando inteiro. Foi 19 só? Quer dizer... Eu rolei 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ok. Nenhum deles passou no save, tá? Isso começa a sentir um cheiro agradável de bacon torrado. Entra o planeta de vocês e atiça o paladar de vocês. Mas o bacon reage. Sua vez, morcante. Desmontar ação livre ou o quê? Você pode desmontar com uma ação livre se você fizer um teste de ride. Se não, é ação de movimento. E se eu for ar no teste, é o cara do cavalo mandando uma terrível para o controle ou não? Provavelmente. Deixa eu ver se eu tenho essa skill. Eu estava pensando, cara, eu tenho uma bota que é um item mágico. Eu tenho 14 rides, cara. Eu sou um fucking metro carreiro naquilo, sabia? Eu também tenho bastante agora. Então eu vou desmontar. Por que vocês não têm a armadura pesada? 26? Deixa eu ver aqui. Fecha e desmonte é 20. Passou. Quando eu desmonto, eu vou usar a minha ação de andada completa para fazer uma área de defesa. Vou usar combate patrão. Eu afeto um raio de 3 metros quem entrar e causar atacando a oportunidade leva. Eu posso me mover entre ataques. 3 metros e 15 feats, né? É, 3 squares. Falei errado. Beleza. Acho que é bacana colocar uma aura. Acabei de colocar. Então, se eles chegarem em alguém do grupo, ele leva. Beleza. Bem, o Boar 2 está com seu coração partido, na verdade. Ele gostava do Peppa, mas sacaram fogo nele e ele tacou essa partida e ele fica triste. Não, que isso. Eu deixei ele com o coração ardente. e corre na direção do Fawkes. Vai dar um charge no Fawkes. Ele entra na sua área, morcante. Mas não. Tripe. Peraí. E eu dou um passo para frente com o parmovimento para proteger melhor e tripo ele. Beleza. Beleza, você derrubou. É uma cena bonita. Tem um javali tipo um touro, sabe, correndo na sua direção. Fawkes correndo na sua direção, bufando, soltando baba feroz pela boca. Chega aqui, o morcante abaixa a lança e derruba ele no chão. Ele vai de cara com o chão, vai dando uma zelizada. Aí. E eu dou uma porrada nele de graça. E eu aviso quatro patas. Beleza. Como eu estou no chão, eu tenho menos CA e você acertou, de qualquer forma. É, 14 de dano, né? É, é isso. O bicho ainda deu charge, ele está a menos 2. É verdade, é verdade. Mas você está ridícula. Grigori, sua vez. Ok, ok. Olha, se você atirar no lado do fundo, você ainda pega ele flatfooted. pensa em montar o distraído. A arqueria montada é muito alto de CD, cara. Vou atirar de cima do cavalo. Deixa eu ver aqui. Fight with a Control Motion Combat. O DC, eu acho que é 20, basicamente. Você é 20? É que assim, eu tenho um item mágico, cara, que faz com que eu sempre caia em pé. Então, se eu cair do cavalo, eu vou cair em pé, não vou. Assim, você tem que gastar uma move action para controlar uma criatura não combat trained em combate. Basicamente. Então, você tem que gastar uma move action e fazer o teste. Se você falhar... Mas aí ele não pode fazer um full ataque de cima da montaria. Essa é a questão. Tá. Então, é mais fácil você montar como uma free action. Vocês sempre podem passar numa cidade e comprar cavalos com o combate. Isso é se ganhar de graça. Vocês podem fazer isso aí, se vocês quiserem também. Pode ajudar. Então, como eu tenho esse item que são boots of the care, eu sempre caio em pé. Mesmo que eu não passe no teste, eu vou cair em pé, mas eu vou ter gastado minha ação de movimento. Não, se você falha nesse teste, o cavalo corre para o outro lado, na verdade. Entendeu? Estou falando para eu desmontar. Para desmontar. o fast mount. É. Boa pergunta, né? Estou olhando aqui. Se você falhar, vai ser uma move action para desmontar, basicamente. Então, basicamente, eu vou cair. Tá. Eu tenho uma... Você desmontou? Não acredito em você. Você sobe em cima do cavalo e pula no chão. Foi uma free action. Gente, vocês querem destruir o mundo? A gente pega uma torrada, passa manteiga nela e gruda nas costas do Grigor e taca ele de ursão do mundo. Não, o passe de azusha não tem mais, é só descer. Então, beleza. Eu vou dar três tiros no direboard 3. Beleza. O zoom é tão mais fácil de se acertar. Ele está tão longe, cara. Você vai atacar o 3, então. Tem cover para alguém? Acho que não, né? Não, tem cover do morcante. Ah, não. 3 esse aqui. O 3. Beleza. Beleza. Saiu certinho os ataques? Saiu. Beleza. Acertei os 3. você acertou os 3 ataques, então você tem 3 flechas presas no corpo dele. Cara, ele está com 0 de vida. Apagou. York não, ele continua se mexendo. Muito irritado. Não tem problema. Vezoboar 1. Ele dá um charge em você, morcante. Ah, não. Vai, vai pro chão, você fala. se a gente não estivesse enfrentando o porco, eu ia até usar uma magia, alguma coisa, mas são só porcos, cara. Beleza. E ele cai no chão, um quadrado atrás, provavelmente, quando você tem alcance. E já vou, e se atorna no chão. Que dane-se eles. Obre o porco. E você bate no porco, cara, vocês estão aí destruindo os pobres javalis. O 27 de dano é... Ah, foi 14, na verdade, não foi? Foi crítico, não? Não, o primeiro. O primeiro é 32. Ah, não. É verdade, ignora, ignora. Então foi um só. Leon, sua vez. Tem dois porcos no chão, e um porco cheio de flechas, que se mexe assim, você não sabe como. Não precisa fazer nada, não. Será que o... Já que o Fawkes acabou com os meus planos... Daqui, eu vou lançar a minha versão de Fireball. Você que escolheu o mal, o porco. Hellfire. Você já tem jogado no meio desses dois aqui, né? Colônia de Hellfire. Esse daqui, você está se movendo ainda, não? Tá. Cara, você vai usar, invocar o fogo do inferno pra matar o... Três porcos moribumbos. Não, dois. Eu acho necessário. Não surge um fogo do inferno aqui. Esses dois aqui ainda tem vida, cara. Esse aqui, qualquer coisa que ele fizer, ele vai apagar. Então, faz diferença. Ele não tem Inferocity? Ele não vai continuar até ele morrer? Ele vai. Ah, tem? É. É por isso que ele está se mexendo ainda. Qual que é o DC? 17, tá lá, né? 22. Não, 22. Ah, tá. 17 é o caster level. Nenhum deles passou. Cara, é a barra de vida dele, ele está muito bem passado, estragou a carne. Azar de vocês, eu adoro bem passado, o Pepper prova disso. Então. E o outro também, cara. Então, tem dois porcos torrados aí. Viu como é que faz, Falcos? O amiguinho do Pepper ali. O três morreu, Falcos só vê. Tem um porco caído aí na sua frente, e o coração partido. É, eu dou um passo pra trás só. E eu... Eu aponto pra ele. Não, isso foi errado. Aqui é o Firebolt. Acertou, o set de toque deles é ridícula, de baixa. É que o meu não acende tão fácil o Firebolt. e você manda uma rajada de fogo no porco. Vocês realmente querem comer eles, Vocês estão jogando fogo nas criaturas. Estão começando a achar que vocês estão abusando da magia, cara. Algo me diz. Cara, isso é uma verdadezinha bosta que eu tenho desde nível 1. Eu não uso ela direito porque eu não tenho destreza. Tipo, basicamente, vocês estão batendo neles com espetos e fogo. Vocês estão realmente querendo fazer churrasco. Um morcante sua vez. Eu dou um ataque total. Eu paro minha área de minha aura de coisa. Acabou o turno. E eu dou um ataque total nesse porco. Por que não, né? Tá caindo. Bora, ataque. Pra terminar. Beleza. E você faz porco no rolete aí, basicamente. Primeiro ataque já mata ele. Dá mais um só pra garantir, cara. você tem que bater pra maciar a carne. E o combate acabou. Os porcos morreram. Esse foi no toleatório mais bizarro que eu já vi. Foi bom, eu tive chance de usar a minha fireball. hoje foi um dia de grandes marcos. Um demônio fez um pacto com a gente e a gente matou porcos com fogo do inferno. A gente avisou e a gente ainda chegou pro dono de uma fortaleza e bateu em sua irmã. Maus. Maus aí. Perdão pelo vacilo. Não lembro de ter pedido desculpa não, mas tudo bem. Bem, gente, pelo avançado da hora, paramos por aqui. A próxima gente começa você chegando em cenária e se reencontrando, espero eu com o Dalek e com o Gellius. E começa a caçada pelos falsos, a cópia falsa de vocês. E paramos por aqui. Valeu aí, pessoal. Beleza, vou anotar na nossa ficha. Hambúrguers. Deixa eu agradecer aqui quem tava vendo a gente. Pernil. Temos o Angel Baradocchi, o Augustelos, o Electro Spirit Bird, o Gustavo Malek, o Noper2, o Superior 27, o Tomate e é isso, pessoal. Muito obrigado a quem tava no doido. Eu pertenço a dois mundos.